Boa tarde, vamos dar início a mais uma das conferências daqui da EZAD. Boa tarde, hoje temos o Gonçalo Pena, artista plástico, já foi professor para a escola em artes plásticas, mas hoje vai nos dar o design, a ética e isso que são as artes plásticas. Não, é só... Boa tarde. Só uma coisa, isto vai ser um bocadinho denso, eu vou... Isto aqui está um bocado com o físico... Ok, está bom. Isto vai ser um bocadinho denso, eu vou ler o texto, mas é assim, eu vou... Isto aqui é uma série de conceitos, quando vocês não... Porque estamos pouca gente aqui, acho que logo que... Ah, não percebi, pronto, digam, estejam à vontade, porque acho que é muito importante que... Bem, vou começar por esta... Explicar isto tudo tem... Isto já vem neste texto que eu tenho aqui, vem de uma longa reflexão que eu tenho feito, já que quando era professor nesta escola, e que tem a ver um bocado com um paradoxo, tem a ver com a arte política. Ah, porquê a questão política? Pronto, isto, porquê a política? Uma espécie de que vinha de uma certa... Uma certa perspectiva apocalíptica, que eu sempre tive um bocado em relação, para quando nós todos caminhamos e temos coletivo. E um bocado aquela parvoiça do artista político, vai fazer arte política e de repente vai para a galeria, e... E aquilo tudo é muito giro e muito forte, muito, muito... Mas de repente está ali numa galeria, depois é comprado para uns tipos, que levam aquilo para um museu e aquilo, pronto, é um mato político, entre aspas, que fica sempre emoldurado, organizado. Se estivesse na rua, provavelmente o ato político era vítima de um ato de terrorismo, que foi o caso Charlié de Bedou, como nós nos lembramos bem, mas se a caricatura o Malmé tivesse feita numa galeria, não havia tentado nenhum, porque não interessa, e há muitas. Então há aqui uma certa... Houve sempre, para mim, uma certa irritação quando diz respeito à questão de reação entre arte e política. E, no entanto, há problema político, que é um problema, principalmente quando nós pensamos em termos, pronto, em termos ecossistémicos, em termos de uma noção do sistema social, como é que as coisas funcionam, e a minha questão sempre... Ou seja, então como resolver, ou como pensar o problema da poética num espaço de apocalipse? Primeiro, uma coisa muito importante, que é... Há um paradigma, há uma mudança, uma mudança em termos de... de relação entre uma noção moderna, que havia uma ideia de que o crescimento poderia ser interminável, em que podemos ter sempre uma noção de progresso que não acaba, mas, a pouco e pouco, a filosofia começa a utilizar um outro paradigma de definitude, que é a possibilidade da extinção. Chamado o último homem, pronto, a última pessoa a viver na Terra, e há uma possibilidade cada vez mais... Mas isto põe um monte de problemas. Primeiro, a própria questão da noção do apocalipse como uma espécie de bruxa má, que é, ao mesmo tempo, muito reacionário, no sentido em que... Epá, então já não se pode pensar em questões de progresso, porque há aqui, não sei por um tipo, a falar num apocalipse, ah, que vamos todos morrer, então, a certa altura, a coisa já não... Pronto, de repente, toda a questão progressista social deixa de fazer sentido. Por outro lado... Pronto, eu, de qualquer maneira, pronto, e há... Ah, e depois também há a própria noção também desta questão do apocalipse também como uma espécie de razão encapotada para uma espécie do salvador da Terra, o salvador do mundo, pronto, a ideia do... Que também, por outro lado, também esconde uma certa vontade de poder. De qualquer maneira, é muito importante ter esta noção, um bocado, que este texto foi feito numa noção desta relação entre a necessidade de uma política, há aqui uma espécie de tema encapotado, que é a questão da possibilidade ou não de uma revolução, que, pronto, vamos ver o que é que eu pensarei sobre isto, em relação a esta possibilidade do apocalipse. Pronto, então vou começar a ler, vou ler isto muito vagarinho, e vou sublinhar os conceitos. Pronto, é outra coisa, os desenhos. Os desenhos têm a ver ligeiramente com as coisas que eu estou, por exemplo, de arte política, basicamente, são estilos de uma galeria, uma raça, tem a ver ligeiramente, mas muito, muito, muito à margem das coisas que eu estou a fazer. Basicamente, criam uma espécie de espaço, mais ou menos, de metáfora. Desenho como resistência. Esta comunicação, há outra coisa muito importante. Em termos de mapa geral desta conferência, a minha tese é que, não pela arte, mas a partir do design, ou seja, mas numa noção reformulada do design, se pode recuperar uma noção poética política, e não pela questão da arte, ou seja, terá que se pensar, mas também numa questão de design, no sentido em que é entendido em termos académicos, no sentido do design esteticizado. Esta comunicação tem como centro a ética produtiva, perante o horizonte de extinção. Começaria por apontar um cluster de pontos de partidas sensíveis. Um símbolo da sistémica, conectado com o design criado por Buckminster Fuller, a ideia de um manual de funcionamento ou controle para a nave espacial Terra. Bom, conhecem o Buckminster Fuller, conhecem o livro de um clássico, que é o manual de controle para a Space Ship Earth, que é o, basicamente, ele entendia a Terra como uma nave espacial, e o Buckminster Fuller, que foi o inventor de uma série de soluções, de exatamente como era possível, a partir de engenharia, de soluções brilhantes, de resolver o problema do controle, da noção de uma espécie de esfera finita, que é o mundo, num universo e caminhando para uma catástrofe. Criado para fazer face aos sintomas de uma decadência ecossistémica, apreendida de um modo mais ou menos holístico, e a maneira de uma alvorada do pós-humano. O que é que é isto do pós-humano? Para dizer também como falei, essa noção da possibilidade de pensar uma finitude do homem, por exemplo, uma lógica em que o homem, de repente, é substituído pela máquina. Nós já sabemos isto do cinema, com o Terminator, e daí o imaginário de Ciborg. A possibilidade da inteligência passar a não estar do lado do humano e passar do lado de uma máquina. Mas é muito difícil, é indiscriminível, e vamos perceber, que é indiscriminível a fronteira entre o humano e o técnico. Nesta sequência, recusando seguir a submissão da filosofia pressionada sobre a crítica ao humanismo, a uma linguagem tecnocrática que se homogeniza do complexo tecnocapitalista, a que chamei, seguindo de perto o óbvio, de novo o que há de tempo. O que é isto do complexo tecnocapitalista? São as duas maiores ameaças em relação à que nós temos em termos de destruição, de consumo indiscriminado dos recursos planetários. É uma relação íntima entre o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento capitalista. No sentido desenfriado, em que uma puxa o outro, o outro suscita o outro. Isto tudo forma, não sei se vocês conhecem Thomas Hobbes, que era um filósofo político do século XVII, que criou um tratado fundamental da criação da política moderna, que é o Leviathan, em português, e que afigura, vocês já viram ali um senhor que tem assim uma espécie de um rei, feito com muitas pessoas, digamos a ideia de Estado, e que são todas as pessoas juntas que formam o poder. Só que é que este novo Leviathan seria já desprovido de pessoas, mas, exatamente, criado por esse capital, feito de máquinas de investimento, de lucros, de fluxos de dinheiro, de fluxos numéricos, de matemática, de desenvolvimento científico imparável, e que é impossível ser parado a partir de um determinado ponto. Digamos, porque simplesmente é sistémico, e estamos todos, é impossível pensar o Leviathan fora dele. Estamos sempre dentro desse Leviathan. E quanto mais desenvolvido ele é em termos tecnológicos, mais difícil é a de construir, de procurar um ponto de apoio exterior. Acredito que tal pode ser feito sem se cair vítima de uma sistémica inconsciente e automatizada, portanto, da crítica, através de redes comunicacionais, brilhantemente colocada, embora de um modo marcadamente conservador, pela análise societal de Nicholas Luhmann, ou, alternativamente, o discurso de um falista superior das ciências naturais e exatas para o estabelecimento de uma certificação de verdade, como é visível no nihilismo de Brassier e de outros filósofos de pós-humano. Eu aqui estou chamado de noção para uma teoria que surgiu nos anos 60, que era a General System Theory, de onde o Nicholas Luhmann criou um livro muito importante que chama-se Sistemas Sociais, que é um livro muito conservador, mas basicamente o que ele diz, que é exatamente o que eu estava a dizer há bocadinho, é impossível construir uma mudança social dentro do sistema social, basicamente porque tudo está em relação com tudo. Então não existe impossibilidade de pontos de apoio, porque é tudo construído em comunicação. E a comunicação funciona a um nível quase atómico. Ou seja, rapidamente, por exemplo, não sei se se lembram, por exemplo, agora uma publicidade da Vodafone, em que diz Make Your Own Revolution, e depois um anúncio da Vodafone, ou seja, de repente, pode-se fazer como se pudesse alguma vez fazer a revolução com telemóvel, quando aquilo é exatamente o contrário, o que se passa é exatamente uma enorme, basicamente uma banalização da própria palavra revolução. O outro discurso, que também é altamente conservador e perigoso, é o discurso do triunfalismo, daqueles assim, é assim, não vale a pena, ou seja, aquele discurso pós-humano é não temos que pensar já mais agora num ponto de vista de sobrevivência do homem, porque basicamente aquilo que interessa é tudo aquilo que está para além do homem. Ou seja, o mundo já existia antes do homem, existem factos, a própria Terra é um artefacto fóssil de que é possível pensar para além do humano, porque antes de existirem homens já existia a Terra e já existia o Universo e já existia o Universo. E isso tudo é pensável. Ou seja, portanto, o mundo não acaba a primavera quando morrem as andorinhas. Portanto, se desaparecer o mundo, se desaparecer os homens, não desaparece o mundo. Porque basicamente aquilo que se pensa, aquilo que é importante então é o pensamento científico, matemático e levar tudo isto a uma espécie de finalização quase em termos de infinito tecnológico. Eu penso que errar tudo não é bem assim. Ou seja, eu continuo a defender-se sem querer cair numa espécie de esfera de discurso humanista em dizer não, não, o homem é que é importante no sentido, vamos defender aquilo que é humano, porque esta palavra humano para mim é muito complicada, também não quer cair no oposto no género de epá, vamos então, se não existe humano só existem máquinas, só existem números, só existe matemática, porque mesmo assim não é verdadeiramente, não é não é muito concreto que a matemática seja assegure seja o que for da verdade. Vou dar um exemplo muito simples disso, porque é que um é só um, porque nós temos, nós dizemos isto é um balão, isto é um balão, porque nós temos a escala do balão e nós realmente temos de perceber isto como um balão, mas se nós fôssemos um pequeno micróbrio, isto aqui já se quer era um universo e nós não sabemos exatamente, ou seja, a unidade é uma convenção de perceção e que tem a ver com a nossa escala. Daí o facto de, por simples momento, modelos matemáticos nunca conseguirem traduzir exatamente uma verdade sistémica da natureza. Aliás, foi o grande problema da teoria geral dos sistemas nos anos 70, foi exatamente quando eles tentavam organizar modelos que iam tentar prever todo o modo como, por exemplo, um determinado ecossistema funcionavam e quando se punham dados dos computadores no computador, assim, por simplesmente, o que se percebia é que os computadores entravam em pura paranoia, em previsões completamente impossíveis e que nada daquilo era verdade. Não sei quem que também conhece alguma coisa de física própria, no próprio nascimento da teoria quântica, nasce de um erro. Portanto, basicamente, ou seja, a matemática em si não consegue, ou seja, consegue prever, mas nessa previsão ou nesse controlo existe sempre uma espécie de um fantasma de uma catástrofe. Um bocado como uma pessoa que a certa altura faz um corte, epá, isto também curou, mas provocou um cancro logo a seguir. Espera lá, pronto, não há rigor absoluto. Algumas questões têm que forçosamente ser colocadas antes de se pensar em agir. Este agir, verificar-se-á, coloco-o em grande parte sobre a esfera do conceito que utilizo do design. Teremos nós o direito de resistir? Teremos nós o direito de preservar as atuais formas de vida. Isto põe duas questões. Primeiro, quem é este nós? Ou seja, quem fala? E a segunda é a questão do direito, que é uma questão justamente de... E aqui eu... Pronto, ter o direito de resistir põe logo de início o problema do direito, intimamente ligado ao código e ao problema de significação. Existindo uma permanente escolagem dos conceitos ou seus referentes, como se pode pensar então em direito? As respostas não são óbvias. O humanismo parece corresponder na partida a um instinto de sobrevivência, vontade de viver. Isto tem do Hobbes e do Schopenhauer. Vocês conhecem a questão da vontade de viver em que basicamente existe um instinto que é esta... Para mim esta é uma das coisas importantes. É que pode... Se nós não sabemos exatamente onde é que começa o humano e onde é que ele acaba, uma coisa nós podemos dizer é que aqui e agora eu quero viver. Pronto, há aqui uma espécie e qualquer animal aqui agora quer viver. Há um impulso para a vida. Isto é uma espécie de coisa básica que existe a partir do presente e não nem a partir do passado nem do futuro. Ou o chamamento de uma improvável fantasmática verdade descoberta na alma. Isto era também um filósofo que também nós de algum modo podemos... Outra forma de resistir é uma pessoa pensar num ideal. Pronto, seria a tradição da ideia de um Deus. Neste caso, um Deus que está ausente, mas que nos cria de algum modo o humanismo também é fundado nesta ideia de uma espécie de homem perfeito. E esse homem perfeito foi construído a partir dos deuses da Grécia. E esse ideal pode ser construído a partir de uma disciplina do artista ou do intelectual através da sujeição a uma pressão vertical da parte de um Deus ideal ou a constatação apocalíptica. O intelectual, o artista, incluindo aqui o designer, através da disciplina arrasta-se, não sem esforço, para as margens do hábito torrencial feito das práticas produções, consumos, rotitas cotidianas, para um lugar aparentemente fora da quantificação catastrófica pelo lucro daquilo tudo que é inquantificável. Ou seja, o que é que eu quero dizer isto com o artista ou o designer, o intelectual, arrasta-se para fora deste rio cotidiano. Falámos no início a questão do... Por acaso, uma coisa de água, é possível. Desculpa, Luísa. O artista, falámos há bocadinho nesta espécie de complexo tecnocapitalista que forma como uma espécie de torrente cotidiana, como se não se imaginam o que é que é um rio. Esta imagem é muito clássica, aliás, é uma imagem que foi muito a fenomenologia da ideia do mundo da vida como uma espécie de mundo que funciona como uma espécie de torrente, em que uma pessoa funciona quase automaticamente, vai comprar, vai coisa, vai à escola, volta para casa, come, vai ao supermercado e de repente o que é que faz o artista? O intelectual ou o filósofo? Sai para fora, tenta sair para fora, há uma espécie de lugar teórico de sair, de, epá, vou parar, também o asceta também faz isso, vou deixar de consumir, vou deixar para tudo e vou pensar. É isto, esta a ideia da paragem do... que eu estou aqui a referir. No limiar, para além deste simples impulso para a sobrevivência, no desejo de um futuro límpido inclusivo, existe sempre o perigo de ocultamento da libidominandi, por trás de qualquer revolucionário e por efetar liberta a sua gloriosa tarefa de melhorar o mundo que se desenvolve já enquanto vontade de poder. Isto aí vem bonito, já. Num programa de conquista ou controle naquilo que alguns autores chamam de perspectivamente impulso gnóstico. Muito obrigado, epá, isto é enorme. Há bocadinho falei um bocadinho nisto. Ah, está bem. Que a vontade de viver rapidamente, ou seja, o intelectual quando sai deste fluxo de vida, ou seja, a vontade de viver pode-se claramente transformar uma espécie de pertença de uma espécie que eu chamo de libidominandi que é a vontade a libiddominar libid, ou seja, a libid, dominar, dominação, ou seja, vontade de poder. E Nietzsche fazia um pouco esta ligação a partir de Schopenhauer que fez muito esta noção de que a vontade de viver rapidamente passa-se para a vontade de poder. E a vontade de poder acaba por existir atrás não só do político mas atrás do próprio artista, atrás do designer, atrás do organizador, atrás do marketeer, atrás do professor, atrás do pai, e da mãe. Enfim. As respostas tornam-se ainda mais difusas quando analisamos a linguagem na sua relação indissernível tanto com o animal como com o técnico. Definir este penós do nosso direito é desde logo um problema. Como se verifica através da filosofia da técnica a definição do humano em face ao técnico e do animal é difícil. Cada vez mais a definição humano encontra-se em crise face à história e à natureza do papel da linguagem e à natureza e à natureza do papel da linguagem e do código na evolução do que chamamos na gíria natureza humana. Se as formas vivas possuem desde as suas formas mais básicas códigos já as organizações sociais de algumas espécies de primatas possuem um grau relativo de complexidade. A própria evolução do Homo Sapiens é uma vasta e longa tapeçaria evolutiva de linguagem técnica fisiologia do corpo e do ambiente onde se incluem outros indivíduos. Uma evolução que não terminou. O conceito humano é assim uma abstração apenas conveniente mas insuficiente para a descrição do que somos. Pronto, isto acho que é um... Já explica isto. A relação entre linguagem, consciência e técnica é outro problema. A essência ou condição humana consiste no uso que damos à linguagem ou logos e na genética de acontecimentos e factos implicados na história. A consciência expande-se a partir da complexificação conceptual. Surgem, contudo, problemas ao pensar-se a linguagem como definidora do humano e com isso novas e importantes questões prévias para pensar o design. A progressiva dissolução do código conceptual do qual a história é guardiã e sobre a observação do qual ocorre a construção humanista sucede a dois níveis. Portanto, a dissolução do código tem a ver justamente com esta ideia de que o... Dissolução do código. Ah, isto está aqui. Desculpem lá. De vez em quando tenho que parar. Ah, exatamente a dissolução do que é o exemplo do chinês. Isto tem que ir com exemplos. Dissolução do código tem a ver com isto. Exatamente, eu vou dar dois exemplos de como é que a linguagem tem uma espécie de ilusão ao longo da história. E vocês sabem que se há uma coisa que define o humano que passa pela linguagem, o logos. Tem a ver com a consciência. E a consciência não existe para além da linguagem. Mas, no entanto, a própria... a própria... a propriedade que se define o humano está em ilusão. E há dois fatores para isto fundamentais. Um, a questão da questão de uma simplificação do código. Nós temos, por exemplo, aquilo que vocês há pouco tempo aconteceu com a simplificação do chinês. Historicamente também... E porquê é que o chinês foi simplificado para fazer face à globalização. E nós sabemos agora o que é que a China é. Aconteceu historicamente também, em relação, por exemplo, com os egípcios, em relação à língua latina. E nós sabemos onde é que a língua latina vem. Vem do... do assírio, que simplifica para o fenício num alfabeto de 32 letras, que depois se traduz no grego e de repente dá origem àquilo que nós sabemos e é uma língua que conquistou o mundo. Ou seja, a forma... a forma do alfabeto dominou o mundo. Os egípcios tiveram que acompanhar e muito tardiamente inventaram uma linguagem que era o demótico, que era uma espécie de simplificação dos hieroglifos, que era basicamente uma linguagem para os mortos, mas que tiveram que sobreviver com... Portanto, o próprio código, a própria língua, que seria uma língua feita para homens, deuses, etc, 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 para o imaginário, uma língua poética, como era o chinês, e como é o chinês com os chinês antigos, ou o egípcio, é simplificada para o negócio. Passa para a rapidez dos contactos, para a rapidez, para a resolução rápida de problemas. Isto é chamado de uma pressão interna. A pressão externa... Onde é que está isto? A nível externo, ou seja, a insuficiência conceptual para a adequada concepção do mundo, por outras palavras, a sua inactualidade perante os fatos. É aquilo que eu já disse em relação à própria questão da matemática. hum... Essa palavra... A palavra hum é inatual. Ou seja, basicamente, aquilo que nós estamos a dizer. Isto é verdade. Vocês conhecem a famosa anedota do... Quando o... Ai... Quando o Wittgenstein morreu, o Russell contou esta história, esta famosa história do hipopótamo, em que o Wittgenstein estava na... O Russell e o Wittgenstein estavam numa sala como esta e o Russell diz eu tenho... É verdade, condição de verdade, portanto, filósofos que trabalham muito com a questão da lógica, é verdade que não está um hipopótamo nesta sala. E o Wittgenstein não tem a certeza. Se o Russell procurou um hipopótamo, não está um hipopótamo nesta sala. E o Wittgenstein conseguiu dizer não tenho a certeza. Exatamente, aquilo que o Wittgenstein está aqui a dizer é que não existe uma relação, ou seja, dificilmente, ou seja, não sabemos muito bem em que condições é que se pode ser considerado. Ou seja, esta questão do hipopótamo tem a ver com a relação do que é que é um hipopótamo, ou seja, com uma convenção. O que o Wittgenstein estava a dizer é que não existe uma relação entre linguagem e referente. Enquanto o Russell, toda a vida do Russell foi tentar descobrir uma relação entre linguagem e matemática. Ou seja, linguagem, verdade e matemática. Ou seja, tentar matematizar a lógica de modo a criar uma espécie de linguagem rigorosa para conseguir uma colusão entre a filosofia e a ciência. E isso também foi um projeto que foi completamente falhado por parte dele. A tecnologia, os números, a lógica, colocam uma tal radicalidade evolutiva sobre aquilo que chamamos de humano que, no fim, que será submerso em algo muito diferente do que o humanismo, o iluminismo e a modernidade pensaram. A comunidade, ou melhor, a associação destes corpos estará longe de ser a sociedade sonhada pelos utopistas gregos, pelos fundadores do moderno pensamento político. Aqui fala que estes novos corpos, desta nova linguagem, que está em construção, que está em erosão, será provavelmente um corpo ciborgue. Já será um corpo completamente adaptado às suas tensões numéricas e às suas tensões digitais. E que a sociedade criada por estes corpos, isto é uma coisa muito importante, na sociedade, ou seja, nesta noção de comunidade que se constrói, estão ainda os animais, estão ainda os humanos, mas também já estão as organizações e as máquinas. A linguagem técnica carrega e se exponencia através da lógica do investimento, inovação do lucro e da força policial para lá da nossa efetiva capacidade de controle, processos entrópicos e a um aparente desenvolvimento apocalíptico. O arsenal das opções modernas parece exausto. Existe uma espécie de demónio encerrado profundamente o logos, atualizando a entropia, a ansiedade e a desorientação, ao mesmo tempo que canta tudo de vai-bien. Teremos nós o direito de resistir a esta diluição dos códigos? É uma nova pergunta, mas se nós temos o direito, será que nós temos o direito de resistir à distoção dos códigos? Isto é uma questão importante. Quem é que daqui era capaz de dizer assim, vamos, aqui é o problema do, não sei se já ouviram falar no ludismo, ou neoludismo, que vem de um senhor que era chamado William Ludd, que era um movimento do século XIX de uma nova Inglaterra de operários que destruiu as máquinas, justamente. Ou seja, basicamente, entravam os comboios e partiam tudo e não sei o quê, porque diziam que as máquinas vão tirar o emprego. As máquinas vão-nos derretar, vão-nos destruir o coisa, vão-nos destruir não sei o quê. E hoje em dia existe o neoludismo, ou seja, há um romance dos anos 70 que é The Monkey Ranch Gang, que é clássico, sobre um grupo tipo, imaginem o A-Team no Texas, que é assim um tipo, o ex-comando, um intelectual, uma tipa muita gira e mais não sei quem, que basicamente destruem barragens, destruem campos portolíferos, destruem não sei o quê, portanto, uma espécie de Robin. Portanto, existe nela, chamamos, eventos revolucionários antitecnológicos. O Unabomber é outro exemplo disto. Conscientemente, pronto, e esta, ah, para dizer, teremos nós o direito de resistir à dissolução dos códigos. A questão não é assim tão óbvia, porque quem é que é capaz de dizer que, se, quem é capaz de dizer, pá, eu vou destruir uma máquina que pode ir dar maior esperança de vida aos meus filhos, que poderá resolver problemas não sei o quê no futuro. Eu quero viver para sempre. Se eu tiver uma máquina, ou se eu tiver que vender algo ao diabo para conseguir a minha eternidade, há muita gente que era capaz de dar algo ao diabo, por isso, dar algo ao diabo aqui é o tal demónio que está no código. Conscientemente, perante o perigo de um recuo em direção a um pensamento político enredado em romanticismo e tentando evitar esta armadilha, proponho seguir, então, algumas hipóteses de etnicidade para pensar o desenho e, portanto, o design como a ferramenta essencial que temos neste contexto histórico e físico para desafiar política de conformação e adequação dos corpos ao consumo sistemático e crítico. É importante referir que este corpo coletivo a multitude... Isto, o pessoal que leu o Negri já sabe onde é que isto vem, não é? Multitude, pronto, multitude é um conceito que o António Negri inventou, não, aliás, vem antes do Polovirno, não acontece, mas aquele grupo todo que vem da autonomia em Itália que, para substituir a palavra povo, quiserem que, digamos, para a multitude exatamente corresponda a uma espécie de multidão que não está tanto ligada a um estado, que não está tanto ligada a uma classe, não está tanto ligada uma raça, etc, 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 mantém presente e dinâmico um mal-estar que, de tempos a tempos, irrompem bolsas de revoltas incómodas que pedem permanente vigilância de polícia. Mais ainda, este corpo é extenso. Como verificámos, já vem da fábrica completo com tecnologia e com ecossistemas associados. Portanto, eu estou aqui a desenhar um corpo como se fosse uma... Não sei se conhecem um livro do Simondon, que é sobre os... não sei o que os objetos... Ai, qual é o tipo? Não esquece-me. A ideia dele é que os objetos técnicos já estão completamente acoplados uns aos outros, ou seja, que uma máquina já está acoplada, por exemplo, este projetor, está já acoplado a um computador, mas também toda uma indústria de construção de imagens. De algum modo, também este auditório já é parte da máquina que está ligada a este... E nós somos parte da máquina que está ligada a mim, aqui, digamos, digamos, estamos a falar de uma espécie de relação de corpos associados que vivem em permanente associação com objetos técnicos, mas também com um lado que é completamente decadente e é o nosso próprio lado, os arrotes, aqui o mal-estar do estômago, a sede, etc. Sendo assim, chegam momentos cada vez mais frequentes em que este corpo de espírito em sofrimento luta e vê-se forçado a desenhar linhas dolorosas de escolha descobrindo ou recuperando conceitos de crítica. O intelectual possui neste contexto uma responsabilidade determinante. Outra coisa muito importante, intelectuais somos todos nós, portanto, temos um ensino superior, portanto, somos todos intelectuais. Azar. Não há cá não intelectuais no ensino superior, isso não há hipótese. Ou seja, quando se tem consciência de uma coisa, tem-se consciência de uma coisa, não se deixa, a não ser que se faça uma lobotomia ou tenha Alzheimer. Mas o que é certo é que quando se tem consciência existe também uma responsabilidade. E a partir daí todos nós somos intelectuais. A existência de um amplo sistema social constituindo como que uma ameaça ou lançando uma sombra apocalíptica parece então evidente. O capitalismo, particularmente na forma como mobiliza corpos e técnicas, é a forma orgânica que melhor serviu ao desenvolvimento monstruoso desse sistema ao qual não podemos pensar efetivamente uma posição exterior. Toda a luta, portanto já falamos sobre isso, não é possível estar fora do capital, ou seja, estamos dentro do capital de tecnologia, ou seja, não há, estamos cá dentro. Ou seja, toda a luta terá que ser feita a partir do interior do sistema, a partir, antes do mais, da permanente revisão do nosso arsenal conceptual relacionado. Apareceu-me nesta sequência que é a produção, pelo modo como esta materializa e factualiza a retenção e a proteção do cogito o lugar exato para o combate tornado premente pela desvaloração progressiva do sistema com dominação. Isto está um bocado complexo, é assim. A produção, isto agora devemos começar, porque é que eu chego ao design? Exatamente, até agora, esta parte do texto eu estive a descobrir uma espécie de paisagem apocalíptica com os seus problemas, com as suas aporias, com as suas inconsistências, então como é que eu chego à questão do design? Exatamente pela questão da produção. É na produção que se joga, na produção como na produção, mas vamos pensar em produção que não é apenas produzir desenhos ou produzir garrafas de água, mas também a forma de consumir é uma forma de produção. A forma de se jogar nós passamos a vida a produzir. E há aqui a palavra proteção e retenção. A retenção do cogito, a retenção do pensamento, é feita, por exemplo, um lugar clássico e a escrita, aliás, por isso é que a história inicia-se com a escrita. Portanto, a escrita é claramente um meio de retenção, é uma produção de retenção do cogito. Mas a escrita também permite, também se faz de proteção, ou seja, quando se escreve, de algum modo estamos a colocar-nos num sítio onde nós podemos prever o que é que vai acontecer, por exemplo, há sempre uma espécie de fatalidade que existe quando se produz. Quando se produz, está produzido. e se está produzido, temos que ir por ali. Também podemos ir por um lado, mas o que é certo é que aquilo que se fez é fatal. Digamos, o facto de ter construído esta parede, eu já não posso ir, já não dá para ir para o outro lado. Tenho que ir pedir as chaves. Pronto, há sempre como eu estou a dizer, tem a ver com retenção e proteção, por isso é que a produção é o... nesta ossatura do real, a produção é o lugar essencial onde nós temos que pensar exatamente como é que nós vamos aqui e agora, defendendo esta espécie de vontade de viver, trabalhar e pensar. Teoricamente, procurei pelo lugar... Desculpem. Isto agora não está a passar. Ou eu estou... Não tem tanto. Está parado. Epá, que chetice. Mas está a desagradar, este é bom. Chega, como é que foi... Ele não, eu já sei, desculpem lá, eu agora só fazia... Agora tu... Escape. Agora, Ctrl L. Ctrl L. Ctrl L. Será? Ah, este é novo. Ok. Pronto. Teoricamente, procurei pelo lugar exato para uma disciplina das produções que correspondesse a esses requerimentos políticos ou talvez mesmo vitais. De ação. De lutar pela sobrevivência do espírito correspondente às formas de vida que engendradas aqui e agora querem viver num vasto espaço contido no depósito precioso das linguagens e contra a fatal desterritorialização posta pelo desejo cego do lucro e o medo da morte, ambos os maiores impulsos para o investimento tecnológico onde senta o caso de toda a diferença. Há bocadinho falámos sobre a questão do lucro e do medo da morte. Há bocadinho falámos quem é que não quer vender o de Almodiá por causa da vida eterna? O medo da morte é um dos maiores. são um dos maiores motivos pelo qual nós metemos o rabo a andar. Portanto, temos um pouco de mexer. Como disse, lançamos o corpo à vida. Pega aí. Pronto. Damos o corpo ao manifesto. É isso. E o lucro também, obviamente, por ambição. É daqui que surge o conceito oposto ao de comunidade. A imunidade. Isto não é apenas um jogo de palavras daqueles do tipo treinador é treinar a dor. Não. Comunidade opõe-se à emoção de imunidade. Imunitário. Ou seja, comunus de comunidade vem da coletividade da obrigação. Munus é a palavra latina que diz respeito à obrigatoriedade. Ao dever. Comunus é o dever de todos perante todos. A imunidade é a ausência do dever de todos perante todos. A imunidade pode-se então entender como, por exemplo, a nossa indiferença perante... Pronto. Olha mais um massacre não sei de onde a Libera que existe. isso exatamente tem a ver com o contexto exatamente tem a ver com tudo aquilo que temos já há bocadinho de falar sobre a própria noção da banalização do conceito de revolução, etc. A imunidade corresponde a uma perda de uma noção de obrigação ou dever munus perante o outro. O design coloca-se no lugar central da ética subjacente a esta encruzilhada. Necessário será, porém, alguma reflexão sobre a natureza do que é o design. Tal é possível a partir da crítica às suas origens. A minha hipótese e agora vou falar exatamente como é que eu entendo o que é que é design ou como é que se pode perceber de que design e não exatamente a... Ah, isto é giro. Isto é o... Aquilo é uma história que dizem que o crânio do Hitler está num arquivo da KGB em Moscou. São duas raparigas que gostaria de desenhar e pegar no crânio. Tem um bocado a ver com isto, mas não. A minha hipótese segue a tese marxiana do nascimento do design. Marxiana porquê? Não marxista. Porque, digamos, os... Toda a geração de designers italianos dos anos 60, como, por exemplo, o mais importante era o... Esquece-me do nome dele. Não esquece-me, pronto. Estou com um blackout, mas é... Não interessa. Exatamente que eles não eram marxistas, não eram marxistas, não sei o que. Eles não queriam seguir uma espécie de marxismo tipo o Baide Book, a Lukács, etc, etc. Então eles utilizavam... Eram marxistas, mas utilizavam mais ou menos uma espécie de leitura transversal de... Não só de Marx, mas, por exemplo, de Gramsci, de uma tradução mais italiana, que não era tão baseada, que se, por exemplo, dava mais importante a aspectos culturais e não tanto a aspectos simplesmente porque vocês sabem que Marx considerava a cultura como um aspecto superestrutural e não pertencia à base. Aquilo que importava em Marx era a questão das relações de produção, as relações materiais e não sei o quê, e a cultura era ideológica, ou seja, não interessa. A cultura é sempre determinada pelas condições bases de produção. Os italianos não se chamavam assim, os italianos se chamavam que a cultura era tão importante para a construção da base e que essa relação entre base e entre estrutura e superestrutura não era assim tão básica. Daí o facto dos designers italianos falarem em marxianos e não marxistas. Digamos, eram marxistas, mais ou menos, ali ao lado. A minha hipótese segue a tese marxiana no nascimento do design. Nesta versão, design surge como uma consequência do surgir de uma brecha na cadeia de produção no momento em que evolui da oficina da Renascença para a manufatura no início da Revolução Industrial. Nesse estádio, com o aparecimento do investidor capitalista e da força de trabalho não qualificada que dará origem ao modelo ou ao moderno proletariado, abre-se um vazio entre o promotor e a massa de trabalhadores que executa o produto. Portanto, aqui há uma ideia que já começa a aparecer, que é a ideia de brecha, uma espécie de extensão pela própria natureza do investimento, do renascimento, das descobertas, do investimento do lucro, do capital, de repente, a expansão das guildas, das oficinas, de repente, começam-se a se formar em manufaturas, porque os mercados abrem-se, há cada vez mais pessoas, de repente, as coisas começam a se globalizar a partir do século XVI e, de repente, as pequenas oficinas já não funcionam, é preciso, das oficinas passa-se para o estado das manufaturas. E nas manufaturas, quem é que há? Há um investidor, por exemplo, na Inglaterra, quem eram os grandes investidores? Eram pessoas que ganhavam dinheiro com os descobrimentos, hoje era Gentry, que começa a investir em indústrias. E quem é que passam a ser? Os operários. Já não são o artesão, skilled, o artesão que percebe e que tem um conhecimento do trabalho e dos materiais. Não. São os empregados que vêm do campo, que vêm para a cidade, são mulheres e crianças e basicamente o que existe é capital e existe trabalhadores não qualificados. Falta uma pessoa que está pelo meio e essa pessoa de repente, nessa brecha que se abre, vai aparecer o designer. O designer, talvez seja o filho ou neto do antigo artesão, é o tipo que vai dar a vida da forma, a forma de vida dos objetos que se vão ser criados. digamos, não estamos a falar de estética, estamos a falar da própria construção, da própria decisão de como é que as obras vão funcionar. Portanto, a palavra design não nasce em 1850 quando o Ruskin vai à exposição de Londres e, epá, que horror, as máquinas são tão feias, o produto industrial inglês é horrível, que está tudo numa gana de cadência. William Morris, vamos voltar outra vez ao craft, etc, etc, e isso é, digamos, esta é a tradição que nós conhecemos do design da escola, portanto, quando eu andava na teoria do design, esta era a história que se conheceu. O design começa a partir de 1850 com a preocupação sobre o aspecto estético. Treta. Isso é, digamos, essa história do Pevsner. Na verdade, design, a palavra, por exemplo, design surge, por exemplo, das primeiras vezes que surge, é dita pela voz de um deputado inglês em 1880, 1770 e qualquer coisa, em 1860 e qualquer coisa, por volta das últimas décadas do século XVIII, em que ele basicamente fala no Parlamento Inglês sobre a inferioridade do design inglês contra o design francês. Isto não é uma perspectiva estética, isto é uma perspectiva comercial, é um deputado que está a falar sobre isto. Ou seja, a palavra design, o conceito de design, se nascer, é da boca de um deputado e não da boca de um estético. O que mostra de algum modo que design está, alguns, profundamente implicados no modo como as sociedades são construídas. Alguém teve, pronto, alguém teve que, pronto, nesta versão design surge como uma consequência de surgir de uma brecha na cadeia de produção, no momento em que evoluiu, da oficina, já descobriu, já liu isto. Alguém teve que aparecer para conferir a forma de vida do objeto a ser produzido, provavelmente um descendente de um artesão, profundamente conhecedor dos materiais e do design. Por esta perspectiva, a profissão do designer não nasceu do intelecto e alguns estetas desgostosos por volta de 1850, mas sim por necessidade da evolução material da sociedade por volta de 1750. Esta conclusão deveria, por si só, colocar graves questões sobre a prevalecente abordagem ou ensino do design, bem como a recepção e entendimento públicos do mesmo. Outro motivo de reflexão que cabe sublinhar aqui é o conceito de abertura ou fissura provocada em involuntariamente um fluir do sistema no sentido de complexificação tecnológica em confronto com os mais diversos corpos e comunidades. Isto é aqui um conceito importante. Esta moção de abertura, há bocadinho nós falámos sobre a questão do mundo da vida, de uma espécie de torrente do mundo da vida. Nós também já falámos de uma espécie de quase material orgânico, de matéria orgânica, este novo Leviatã, o Leviatã, vocês sabem que é uma polo ou é uma baleia. E o Leviatã é um animal enorme, é um animal gigantesco. O Leviatã é quase uma espécie de animal do fim do mundo, uma espécie de besta do apocalipse. Portanto, há aqui qualquer coisa, entre capital e tecnologia formam eles toda uma espécie de ser orgânico, capital, tecnologia e utilizador. Formamos toda uma espécie de comunidade verdadeiramente imparável e revolucionária. E neste evoluir torrencial em rumo a uma espécie de sítio qualquer, o próprio tecido vai abrindo brechas. São, digamos, brechas de oportunidade. Esta é, por exemplo, esta que eu expliquei, a questão do aparecimento do disandre. Nasce exatamente uma destas brechas. De repente, entre o capitalista e os operários, é preciso que entre alguém. Esse alguém nasce quase ex-máquina. Alguém tem que cumprir esta função. Alguém tem que pegar no leme. E essa pessoa é o designer. A própria situação gerou um profissional. Os primeiros profissionais de design foram assim imbuídos com urgências de contribuir politicamente para a força das balanças comerciais dos impérios globais. Mas outros intelectuais, como Robert Owen ou William Morris, realizaram este ato de se colocarem nas margens das imposições cotidianas e pensarem alternativas. As primeiras neste contexto, entre socialismo e craftivismo. O Robert Owen, sabem quem é? Foi um industrial inglês que criou uma espécie de comunidades. Craftivismo, também, isso é uma coisa que se começa também recentemente, começam a pensar na questão dos crafts como uma espécie de relação entre o ativismo e os arts and crafts como uma forma de fazer fase em termos políticos também à questão das distribuições, como se fosse uma espécie de distribuição ou receção alternativa de objetos feitos de outras maneiras que não apenas pelas máquinas. Outra origem do design, isto é uma segunda origem do design, possível para ser colocada aqui, que importa aqui sublinhar, chamar-se de modo provisório antropológico. Leroy Guram, esta é mais fácil de entender, Leroy Guram, vocês sabem quem é? Leroy Guram foi um antropólogo que foi, digamos que era o era grande, nos anos 70 era a grande cabeça da paleontologia, era o tipo que, homens primitivos, Leroy Guram. Lá secou a arte parietal, Leroy Guram, o desenvolvimento da relação entre mão, técnica, corpo, serve, Leroy Guram. E o Leroy Guram é muito importante para a questão da filosofia da técnica, exatamente porque o Leroy Guram constrói a primeira teoria de que não existe qualquer coisa como homem e técnica, mas que no início da humanidade nós já somos, se vos, já somos técnicos, não diz isso, mas já somos, ou seja, é impossível destrinçar a relação entre homem e técnica. Leroy Guram demonstrou como o desenvolvimento da fisiologia humana, a libertação da mão e a ampliação do cérebro a longos milhares de anos está ligada ao desenvolvimento da indústria rudimentar dos seixos, transmitida de indivíduo para indivíduo e a par da gradual complexificação do logos, ou seja, imaginem o que é que são dez milhares de anos, milhares, milhões de anos do antropótipo pitecantropos, exatamente o homo habilis no início, com aqueles tchim, 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 martelaram umas coisas e transferindo de geração para geração os mesmos gestos, o mesmo modo de partir a pedra, o mesmo modo de utilizar a pedra para para matar um animal ou para desfazer o animal e essas coisas e como isto passa quase de uma maneira em que a pedra é já parte, é já uma espécie de exoescoleto do próprio animal e vocês sabem como esta história da relação da utilização do utensílio liberta o escueleto, liberta a mão, a mão liberta o cérebro e afinal, de repente, de maneira instrumental na libertação do cérebro, está uma pedra ou estão muitas pedras, digamos, estão as próprias tecnologias, está uma coisa que é exterior ou corpo, portanto, está um ambiente, são os tais meios associados que estamos a falar um bocadinho. Na fronteira com o animal para aquilo que será em breve o Homo sapiens vive-se já industriosamente, será talvez forçado a falar de design já aqui, mas o limiar do seu surgimento utilizando este conceito é muitíssimo difuso, portanto, neste caso é muito difícil porque se estamos a falar de design tem a ver com intenção, então exatamente onde é que começa a intenção aqui, ou seja, então começa numa espécie de zig-zaguear entre a construção das pedras, entre o desá das pedras e o início da consciência, o início das palavras, talvez o temor de si, o temor da morte, o cuidado com os mortos, as primeiras instruções, a algures aqui nasce a decisão, nasce a intenção sobre a construção dos objetos. A primeira conclusão retirada aqui é que na origem do homem, epá, meti a origem com o H, que horror, desculpem, falei que eles não estão a ler isto, é que a origem do homem está já o técnico e que não existe humanidade sem tecnologia, a relação é incernível, a segunda conclusão obriga-nos a recordar a relação entre capital e tecnologia, o design constitui-se como uma intencionalidade logo aí neste zig-zaguear entre o tecnológico e a vontade de viver e manteve-se como tal até hoje. Simultaneamente a sua origem marxiana, o design introduziu-se por necessidade intrínseca ou sistema entre as relações de classe e produção, ou seja, na relação dinâmica e constitutiva da sociedade e dos seus impulsos catastróficos, o design desempenha um papel absolutamente fulcral para se pensar o controle, a gestão coletiva de diferenças, ou seja, a política. Isto aqui da definição de política da Ana Arnes que é política como gestão do coletivo de diferenças. Terceira conclusão, seremos todos designers potenciais de uma forma ou de outra. Aqui não siga a mitografia da origem do design de 1850, de Pevzner, e que está na base da criação das escolas de design no seio da Academia das Belas Artes. O designer profissional será o intelectual que se subtrai ou fluir do hábito cotidiano, deixando de ser um designer potencial como todos os outros ou usando aqui a metáfora de Flusser, um servo ao motor ou dispositivo técnico-produtivo. Portanto, claramente, isto é uma primeira questão importante em relação a se somos todos designers. Pronto, exatamente aqui peguei nesta definição do Leroy Graham, nesta ideia de que realmente o design nasce à luz com esta ideia de primária de produção e que então nesse caso passa a ser uma espécie não de profissão mas de imperativo de cidadania, exatamente que nos impede de ser servomotores. Não sei quem já leu um livro de Flusser, lido pequenino, está a trazer português que chama Pequena História da Fotografia. É um livro importantíssimo, muito bom. Exatamente aquilo que ele fala, exatamente que quando nós pegamos a ideia do fotógrafo, que não é simplesmente uma pessoa que utiliza a máquina fotográfica, não é um instrumento. Nós somos um instrumento da máquina fotográfica porque exatamente uma lógica dos meios acoplados, a máquina fotográfica está ligada a um mundo real e está ligada ainda hoje, ainda para mais com as máquinas digitais, a toda uma indústria de produção, quase de jogo, de distribuição de imagens que é absolutamente incessante e do qual nós não somos tantos utilizadores, porque na verdade nós não temos que utilizar as imagens cada vez para nada, mas somos compulsivos, somos compelidos a uma pressão, a uma pressionar incessantemente o clique, 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 clique e a fazer funcionar uma espécie de indústria que nenhum de nós controla. Portanto, o designer é alguém que é capaz, cá está como um intelectual de dizer, alto lá para o baile, eu não vou carregar no botão agora, vou decidir quando é que eu vou carregar no botão. Se você tem uma atenção à questão da edição, isto sim, aquilo não. Portanto, a partir do momento que somos todos designers, o que é certo é que muitos designers estão a falhar muito nesta profissão, digamos, basicamente a maior parte das pessoas são completamente ignorantes em relação a isto. Resta-nos pensar sobre que programas poderá ser pensada a atividade designer, já em chute e claro e evidente, colocado na margem perante o rio do cotidiano e perante este desafio tremendo. isto é um bocadinho uma ideia esta de quando volta a retornar à ideia do rio, o designer estava a nadar com os outros, o designer, digamos, cidadão designer, sai para a margem, enxuto e começa a refletir sobre a vida. Pronto, é pá, isto está terrível. Pronto, basicamente esta é a posição do filósofo. Escusado será dizer que esta posição na margem do cotidiano só será conseguida à custa do sacrifício ascético ou se conseguida ou se não é conseguida todo. Não somos estereiros ao sistema social. É impensável uma atitude revolucionária do design engendrada fora do sistema. Falei em revolução. Agora vamos falar sobre a revolução. Pá, mais um bocadinho de água que isto agora... É o fim da palhaçada, eu gosto deste. Hum. Muito apocalíptico. O velho conceito francês de revolução é hoje um conceito esvaziado de atualidade. As razões pelas quais para qual... As razões para tal são múltiplas. Poderia enumerar algumas como a inédita descentralização do poder só paralela à sua ubiquidade e efetividade? O velho conceito do biopoder, que acho que aqui já é mais ou menos normal, não é? Fala de biopoder. Não? Biopoder, biopoder. Foucault. Biopolítica, sim. Tá, tá, tá. Bom, pronto, para quem não conhece, biopolítica, biopoder, tem a ver com o modo, digamos, com o modo como, por exemplo, a desgovernação ou o poder, digamos, neste caso, o poder exterior, que já não está apenas sentado numa lógica policial do Estado, mas está ligada a todos os atos coais, administrativos do hospital, da prisão, do centro comercial, nas pequenas decisões, nas pequenas ações policiais, como de repente todas as ações de poder estão cada vez mais presentes, por exemplo, nesta questão do ortogoro ortográfico, agora temos todos que escrever da mesma maneira, de repente, senão o pessoal da função pública está lixado, eu já não quero ser prof, eu quero escrever com erros, cá está, tem a ver com uma espécie de policiamento microscópico em relação a isso, e isto é o biopoder, ou seja, biopolítica é a oposição ao biopoder, a biopolítica seria um pouco a nossa resposta, se nós somos vítimas do biopoder, então vamos responder com a biopolítica, pela mesma forma, ou seja, não podemos é responder politicamente sob a forma antiga, ou seja, para novas formas de dominação implicam novas formas de resposta, basicamente a diferença de biopoder e biopolítica. Mas por ser um mais ou menos que era o biopoder, a impossibilidade de se tomar de assalto num único ponto, o fim da outra razão já não podemos falar de revolução, exatamente, é o fim das metanarrativas, isso também já é um conceito mais antigo. O comunismo acabou, mas agora está ali, mas pronto, sabes que aquilo, aquilo, pronto, é uma... Acho que não vai existir. Sim, pronto, está bem, mas claramente há uma suspeita de que realmente, ai, os grandes mitologias, Mar de Cristo, está tudo mal, isto já não é nada, o cristianismo também está tudo muito mal e depois o Vaticano, é uma chatice, basicamente, onde é que nós vamos encontrar a solução? Depois vem um mais um filósofo, mas depois aquilo também cai em Jesus, depois o outro corrompe-se todo e já não é bom, basicamente não existem, portanto, a revolução já não temos exatamente um guião sobre o qual nós podemos... Isto é importante, não há um guião sobre o qual uma pessoa possa construir uma hegemonia. Isto é um... uma ideologia? Sim, mas uma ideologia... Pronto, mas no caso do Marx não era uma ideologia, sabes isso, por isso é que estamos a falar assim, ele dizia que é ciência. Claro. Pronto, portanto, já estás a utilizar uma linguagem gramistiana, mas tudo bem. Mas assim, não há ideologias, não há ciência, não há nada, não há nenhum guião, por isso é que eu prefiro falar guião, porque pode ser científico ou ideológico, onde uma pessoa possa construir uma espécie de... pá, vamos juntar-nos todos agora, e toda a gente concorda comigo, e funcionamos todos o mesmo dia pasão, e vamos lá para fora, pá, e desatamos a partir tudo até acabámos não sei onde, até nos orais, pronto, mas já não existe esse texto, existiu, existiu, nos anos 30, no século XX existia, mas a partir dos anos 60, 70 deixou de existir, como foi, e nos anos 80 com a queda do Morro de Berlim, tchau, acabou. E de um ponto ideológico suficientemente hegemónico e não descredibilizado para a movimentação de massas, ligado à primeira razão enunciada está também a incapacidade intelectual de criar comunidade a partir do texto. Com efeito, o texto insurrecional funciona a paredes meias com publicidade, com a mitologização popular e comercial destes temas característica da sociedade espetacular. Pronto, a história da Vodafone e da Revolução, Make Your Own Revolution, etc, etc. Sociedade espetacular, isto vem diretamente do Gui de Borto, digamos que é uma sociedade na televisão, na questão da banalização e da impossibilidade de de algum modo o modo como de algum modo o poder ou a opressão funciona a todo o nível do pequeno espetáculo, das imagens, da publicidade, etc, etc, etc. Por fim, o próprio conceito poderá ser estrategicamente inadequado em face a todas as ameaças atrás enunciadas. Conceitos como inovação, insurreição, deserção, sabotagem, reforma, concorrem mais ou menos clandestinamente no mesmo espaço teleológico da já velha praxis revolucionária. Tal não será mais do que um exemplo de um envelhecimento conceptual na língua e nos códigos que faça o atual bem visível da desorganização perante momentos de ruptura. Literalmente, ruptura de cordões policiais, muros, portas de ministérios ou de estúdio durante a emissão ao vivo. O iniciar de uma lista deste tipo e de outras impossibilidades não podem determinar a pura deserção do intelecto de uma disciplina de atenção e ação em face ou cotidiano despeditivado para exploração ilimitada. Apesar, basicamente o que eu disse é que apesar destes problemas todos de se poder falar em revolução, ou seja, deste envelhecimento do conceito, não quer dizer que uma pessoa simplesmente não faça nada e fica assim todos, é pá, e agora? Pronto, e vamos entregar então a uma espécie de orgia ilunista até ao prejuízo final, uma espécie de lucro, tem um certo interesse, uma sensação quase de suicídio coletivo, mas, apesar de tudo, gostava de pensar que existem outras alternativas. Há excesso intelectual e agora vou tentar aqui já começar no caminho de que são soluções e soluções, como vocês sabem, exatamente no início eu comecei a falar sobre a questão dos padres e dos perigos do libido dominante e todas as soluções são sempre um bocado perigosas e agora vou utilizar aqui um conceito um bocadinho complicado e pá, que é, já vamos ver, e isto tudo, isto é material de discussão. Há excesso intelectual segue-se o caminho descendente, do retorno ao mundo como no Zaratustra, vocês conhecem o assim falava Zaratustra, não é? Zaratustra, Nietzsche, está lá em cima, o filósofo da montanha, isto continua, pá, parou outra vez, que chete isso, é pá, desisto, eu não percebo nada de tecnologia, que coisa, desculpa lá, control L, será que agora vai funcionar? Pá, não entende, mas não sai, é uma pena porque os dentes são porreiros, é só para animar um bocado, animar as hostes, a não ser que alguém querem aqui fazer de VJ para passar, não queres? Chantice, pá, é uma parte fundamental, bom, não interessa, a ascésia intelectual segue-se o caminho descendente do retorno ao mundo como Zaratustra, Zaratustra desce a montanha, o filósofo vai à montanha, pensou sobre a vida e vem cheio de novas verdades, desce ao burgo e vai expandir, escreve um livro inteiro sobre a nova, o mundo, a ascensão do super-homem, a vinda do super-homem, isto é Nietzsche, pronto, não é isso que eu estou aqui a vender, após a exposição a estádio de reflexão, a vontade de viver, o reconhecimento do outro, mais ou menos armado de todo tipo de precauções, contra a tentação gnóstica, o intelectual procurará de novo, através do logos e do exemplo, prescrever e possibilitar a mudança revolucionária, entre aspas. terá compreendido, terá compreendido, que na confluência entre capital e tecnologias terão as formas de vida dos objetos, enquanto depositários de retenções e promotores de proteções, do pensar, gestores de hábitos, barreiras ou possibilitadores, ou satura a massa molar de todos os sistemas. Pronto, já falamos sobre isso, a questão dos objetos, já perceberam que este intelectual é um designer, este Zaratustra é um designer, que de repente vai agir sobre os próprios objetos. Pensar politicamente a arte só poderá ser realizado e agora aí vai montar cá as artes plásticas. Pensar politicamente a arte só poderá ser realizado a partir do momento em que pensamos o seu contexto de produção, recepção e distribuição. Esta reflexão leva a duas conclusões. Um, a primeira é que antes de ser arte o que se produz é sempre primeiro um artefato. Artefacto. A arte refere-se a um regime de recepção e não forçosamente a um de produção. Segundo, isto é importante, a arte, isto o que é que eu quero dizer com isto? Portanto, um objeto é um artefato antes de ser arte e refere-se a um regime de recepção e não de produção. Ou seja, é preciso que exista um mundo da arte para dizer que isto seja um objeto de arte. Não é como dizia o Coisa que eu bato de um balde de palmas e faço isto que sou um artista, não é bem isto, mas basicamente se eu meter isto num contexto, vocês conhecem o Redemade, isto passa a ser arte. Mas tem que ser um contexto específico. Isto tem que ser, primeiro, eu tenho que ser considerado um artista, depois, isto tem que estar num sítio qualquer que haja um público especializado. É bom que haja pessoa que fale nisso e há pessoas que também me conheçam por espécie de relação entre pares em que, de repente, isto passa a ser pronto, a ter uma pertinência qualquer, uma relação simbólica com qualquer coisa e que passa a ser considerada, pelo menos por algumas importantes pessoas, como arte. mas antes de ser arte era um balão. Pronto, é um balão. Segundo, o pensamento que rege o processo de produção artístico é já e ainda design, com uma teleologia própria e aberta à crítica. Portanto, é design com uma finalidade própria. Arte é um bocado específico de design. Isto é um bocado complicado, mas eu vou lá, cada vez que continuo mais e até agora não descobri. Eu não sou, felizmente, não sou o único a pensar isto. É um senhor, pelo menos, que é o Régido Ibré, também acha. Parecendo forçada esta redução da arte ao design, esta não é mais do que uma consequência de um mal-estar corporativo face ao realinhamento crítico-histórico perante a arquia renascentista que deu origem às artes maiores e menores a partir do saber oficinal e da apertura da pintura, arquitetura e escultura à filosofia. Calma, calma. Desculpem. Bom, mas esta parte é já se decor. Basicamente, isto é o mal-estar, este realinhamento, é um mal-estar corporativo, é um mal-estar do próprio mundo das artes que ainda estamos um bocado a ressacar de uma espécie de longo reinado e que vai continuar, porque isto, apesar de tudo, eu não estou assim tão otimista quanto ao fim do mundo das artes, que tem a ver um pouco com esta noção de que fomos entronizados na redescência graças a uns senhores, que eram o Alberti e o Vasari. Há a nossa relação de que as belas artes, a excelente relação entre a pintura e a filosofia e a matemática, na tensão, na altura, matemática, as ciências naturais eram parte da filosofia, a filosofia era a ciência-mãe, que incluía todas as outras. Portanto, a abertura das artes às à filosofia, incluindo a matemática, etc, etc, e a poesia, e a literatura, fazia com que a pintura, a arquitetura e a escultura fossem artes menores contra as artes menores que eram as, pô, os orivos, o carpinteiro, o pedreiro, etc, 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 etc. E, de algum modo, que existe uma espécie de ressaca, uma espécie de defesa corporativa por parte do artista plástico que mantém a arte como uma espécie de situação e que, basicamente, é uma espécie de universo fechado, de consumo e de recepção fechada. A partir do sabedro oficinal da abertura da pintura, arquitetura e escultura à filosofia, a ciência mãe que nesse momento abarcava as ciências naturais incluindo a matemática. O processo histórico material moderno determinou a crise subjacente e subterrânea desta configuração hierárquica. A própria produção artística contemporânea parece sublinhar esta crise. A invenção do ready-made é o exemplo já clássico. Sem, no entanto, de modo corporativo e oportunista abdicar de um estatuto no momento da recepção e distribuição do objeto exaltado como arte. Objeto exaltado como arte. Por outro lado, as velhas e humildes artes aplicadas expandiram-se, transformando-se, acompanhando a própria evolução económica a todos os registros de produção material e social, dominando, através da tecnologia, a região interfacial entre ciências e ideologia. ou seja, não quero dizer que o design tenha sido que os artistas são muito amaldi e os designers são muito bons. Não é isso que eu estou a dizer. Basicamente, se a arte manteve-se numa espécie de torre de marfim altamente quase endeusada, o design tirou-se de braços e tornou-se uma espécie de profissão servo-motora em relação ao próprio sistema. Portanto, não há aqui centros. O pensamento sobre a produção de objetos, produção tectónica ou imaterial, sustentando-se na já longa história do pensamento filosófico, terá de deixar de se manter cego a esta transferência de valor ou atualidade política das artes para um conceito de reformulado design, desvinculado da tradição da academia artística e entendido como agora com a forma dominante do sistema social de se fazer política. Pronto, isto aqui é mesmo um manifestozinho. Portanto, aquilo que eu digo mesmo é que é importante que haja uma espécie de transferência de pensamento em relação a uma atenção sobre o design, mas um conceito de reformulado design exatamente como uma forma de fazer política a partir da intervenção sobre os objetos. a cabo como pensamento algo semático poderia ser uma resposta do desenho como uma das formas fundamentais de praxis, ou seja, a forma como agimos no mundo enquanto seres livres. Praxis, é isso, praxis, a forma como agimos no mundo enquanto seres livres, isso é Platão. Na dialética entre escrita e pensamento, onde a escrita fixa como retenções e formulações conceptuais por onde posteriores reflexões se orientam, o desenho corresponde a um modo extenso de escrita. Portanto, isto é uma coisa muito importante. Eu agora de repente começo a falar falo do design e de repente começo a falar de design porque o design ainda é mais uma coisa muito mais básica. Se o design corresponde a uma forma de poiesis, de produção, o design corresponde a uma forma de praxis. Por isso é que eu estava a tentar mostrar isto, mas a máquina não está a colaborar. A praxis é uma espécie de situação, ou seja, como a escrita, uma espécie de situação quase cotidiana de pensamento sustentado, experimental, que pode ter a ver com a deambulação, por exemplo, como a proposta de deambulação do Gui de Borde, que era, pá, passei situacionista, tipo, ir passear por uma cidade horrível sem um percurso propriamente pré-determinado, à procura de experiências, à procura de novos ângulos, à procura de novas descobertas. Portanto, será isso uma praxis possível? O desenho também pode corresponder à escrita, claro que corresponde a essa praxis, mas eu entendo o desenho como uma forma de escrita estendida, em que o desenho pode incluir a escrita, mas pode, de algum modo, também utilizar. E o desenho não tem que ser só... E eu entendo o desenho muito como uma coisa que também não é feita apenas do, como está aqui, lápis sobre papel. O desenho pode ser feito com uma máquina digital, com um telemóvel, com tesouras e com pregos na parede sobre qualquer coisa. O desenho pode ser feito com pedras, como o Richard Long, a fazer um risco na paisagem durante não sei quantos quilómetros. Pronto. Esta noção de desenho tem muito... Acho que pode ser muito interessante ligar esta questão do desenho à praxis, neste caso. na dialética de escrita e pensamento onde a escrita fixa como retenções e formulações conceptuais... Já li. A capacidade de reter e orientar da escrita e do desenho assemelha-se em diversos graus de consequência à fatalidade do tectónico, das máquinas de habitar, das produções massivas da indústria, das inovações tecnológicas. O desenho inclui a escrita e prefigura com outra adaptabilidade o que poderá vir. Desenhar equivale a pensar como disse Bruce Nauman. Nesta frase, modificando-a para pensar sobre um suporte, adicionaria a dimensão de ensaio para construir o real que o desenho tem, logo que de praxis. Perante a história da revolução, a filosofia da praxis pensa... Agora que vem o conceito de palavrão meta-revolução. Isto é um bocado complicado. Meta-revolução, o que é que é meta-revolução? Se o próprio conceito de revolução está completamente desatualizado, mas se existiram, existe toda uma história de revoluções, se a própria noção da própria definição que Marx faz do capitalismo diz que o capitalismo é revolucionário, que a burguesia é que nunca houve uma classe tão revolucionária na história como a burguesia, começa assim o manifesto comunista. Claro que revolucionário no sentido tem a ver exatamente com uma noção coperniciana da revolução, uma espécie de movimento. Não propriamente revolução bons, revolução maus. Pronto. A revolução é, tem a ver com o movimento, tem a ver com, e não propriamente com atingir, basicamente vivemos em permanente revolução, ou seja, a própria relação entre capital, técnica, fluxo, enversiamento, etc. Até tudo num processo de tecido revolucionário. Existem as revoluções francesas, existem as revoluções comunistas, e o 25 de Abril, etc, etc. Pequenas revoltas, a revolução agora na primavera árabe. Ou seja, existe toda uma história de revoluções. A minha proposta aqui de meta-revolução é uma espécie de pensamento permanente de atenção sobre justamente essa história de revoluções e pensar o que aqui e agora, neste momento, pode criar uma inflexão dentro do próprio sistema contra o próprio sistema. É uma espécie de ataque microscópico, uma espécie de ataque cotidiano a partir de uma espécie de atenção sobre a produção. Meta-revolução é até um bocadinho como a questão da metafísica. A metafísica é o pensamento sobre a física. Portanto, a palavra meta é sempre uma espécie de realidade exterior ou de dimensão exterior àquilo que ela está a pensar. Portanto, meta-revolução é uma espécie de estofar da revolução a pensar sobre a possibilidade tendo uma atenção crítica sobre tudo que se passou para trás de mim. O que é que eu posso fazer agora? Pensar a revolução foi o objeto oculto desta pequena comunicação. Centrando-se sobre design e sobre design não fez mais do que sublinhar o meio fundamental da progressão da facticidade na construção dos sistemas sociais dos ambientes criados para a alienação e o mal-estar do sujeito perante o mundo da vida. Recuperar o papel da filosofia como contribuidor à base de uma reflexão para a ética do designer enquanto intelectual não deverá ser outra coisa que não intelectual é um imperativo político maior. Portanto, isto é mesmo uma coisa muito interessante a filosofia é importantíssima. Ou seja, obviamente que esta conferência destinava-se a questão principalmente a designers e acho que para não ser se a minha parte sobre tal que é designer mas a filosofia é absolutamente há muito aquela questão isto é aquela boca típica há muito aquela é para a teoria 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 que não exatamente o contrário cada vez mais é cada vez mais essencial voltar ao problema da palavra voltar ao problema dos conceitos voltar à questão da linguagem para pensar exatamente o que nós podemos fazer e é justamente na linguagem que está exatamente alguma possibilidade de salvação não em outro lado qualquer é na linguagem é nos códigos é trabalhar os códigos isso implica voltar à filosofia voltar a pensar os conceitos pensar o papel do designer para todos sem exceção como um ato essencial para o deambular no mundo é outro imperativo design é uma atividade humana essencial e generalizada desde o legislador ou consumidor ou deambulador casual ou situacionista a atual profissão de designer apenas indica uma atenção especial sobre essa faculdade e de maneira nenhuma um agenciamento exclusivo pensar a revolução é assim inerente ao nosso papel a intrínseca relação com as nossas profissões e para além delas enquanto designers e engendradores concebidores conceptualizadores meta-revolução é assim uma ação significativa colocada sobre e obliquamente aos desenvolvimentos revolucionários cotidianos que recordo desenvolvem-se cada vez mais ao lado do organon do dispositivo do novo viatã do sistema conducentes à alienação ou o que Stigler chama idade à desorientação ou malese portanto mal-estar as formas conceptuais no seio desta linguagem meta-revolucionária podem ser inspiradas ou vocalizadas ou vocalizadas por um deus escondido deus escondido na linguagem a um mandamento imperioso vindo de um plano elevado revelado pela poesia do Muststein Leben Andern isto tem a ver com um poema do Rilke que chama-se Poema Um Torso da Polo o poeta Rilke olha para um torso para um torso grego sem cabeça que é um corpo pronto clássico grego estranho como um mistério e no fim do poema diz tu tens que mudar a tua vida isto é o início do livro do Sloterd que ele escreveu agora exatamente sobre esta espécie de quando o poeta diz o próprio corpo do deus grego diz tu tens que mudar a tua vida tens que mudar a tua vida pode ser no sentido de seres um atleta pode ser mudar a tua vida no sentido de um ideal clássico mas o que é certo é que é essa quando eu falo de uma espécie de deus escondido não estou a falar de deus deus católico ou deus estou a falar de um deus existente de uma espécie de deus de uma religião de um livro estou a falar de uma espécie de deus escondido de uma espécie de deus interior à poesia de deus interior à linguagem que pode funcionar como uma espécie de aqui e agora numa espécie de pressão messiânica aqui também estou um bocadinho a falar do Benjamin para justamente para justificar ou para fazer pensar o que é que pode ser essa ação do designer como intelectual ou dessa disciplina ascética do filósofo que contempla os processos da vida os acessos ao conhecimento assim o ato metarevolucionário é uma produção orientada e inspirada verticalmente num deus ausente e antigo na suma artis arte suprema no amor isto é muito importante ninguém falou amor o amor é muito importante é uma das coisas mais estantes que existe e no impulso ou desejo da justiça profunda entre as partes do mundo perceptível e imaginável sob as aberturas ou rasgões percebidos no tecido da atualidade que flui revolucionariamente por tais rasgões ou seja é nesses rasgões que uma só chega lá e é aqui que eu vou atacar como por sal é isso na ferida pois vai como oportunidades para o desvio para o desangevase para o feriar destas energias para o outro fim que não o de consumo irracional e catastrófico e é o último parágrafo a meta-revolução é direcionada para o fluir dinâmico dos eventos aparentemente imparáveis e não como sucede com o clássico conceito de Gramscian da revolução uma consequência da hegemonia de um novo estado de material relações de produção e classe que incidem fraturando a antiga e decadente ordem vigente voltei aqui à questão do conceito de Gramscian da revolução clássica noção de hegemonia estamos a falar de outro tipo de revolução a visão conservadora de uma abertura criada pelo espaço de uma obra de arte como em Heidegger vocês não se lembram o origem da obra de arte o Heidegger ele fala na questão de lógica da aleteia a aleteia como descebolação da verdade é que a obra de arte desvela cria uma abertura uma espécie de clareira para o ser para este Heidegger e essa o título diz a palavra abertura não no sentido conservador porque eu estive desta conferência a bater na questão da arte não era agora que eu ia recuperar a obra de arte como não estou a falar em termos de poética ou seja esta abertura como objeto carregado de significado messiânico pode criar exatamente e essa abertura que eu estou aqui a falar é aqui recuperada sobre a condição de se manter uma crítica apertada sobre o papel meta-reacionário do mundo da arte e se defender uma participação alargada transdisciplinar e atenta através da escrita do mapear do conceber e desenhar a partir da experiência do mundo a orientação do intelectual designer futebolista artista etc neste esforço cria um exemplo por onde se pode desenhar um investimento de design com o propósito político da sua vivência comum é isso mais ou menos tenho pena de duas coisas já não foi agora se quiserem quem duvida se os conversas isto está quase assim tipo desculpa não há seca opa não queres aqui mais setas mas não está a funcionar ah page up ok ah eles não tinham visto isso então nada isto se passou ainda ah está bem então pronto então se calhar se calhar não viram todos isto também Aníbal ou Maquia isto não tem um bocado a ver estes desenhos foram todos escolhidos um bocado tem a ver com desenhos mais politizados ou que teriam mais a ver com política eventualmente mas isto pronto isto é a ideia do Aníbal nos fiordes portanto na Noruega pronto Aníbal foi até lá assim pronto foi uma ah não tem muita não sei isto é sobre sobre o espancamento lá da criança isto foi feito ontem a polícia lá de Guimarães enfim isto é à frente de Moscou está não sei se o lado alemão assim meio que coisa isto é uma uma aparição num glaciar isto é um tipo a fotografar um pedaço de uma bosta este é o as cruzadas isto é engraçado isto tem a ver com o treino dos cavalos biopoder atenção tem a ver com isto com a coisa isto é o Van Gogh isto é o Leibniz com o colégio na horta isto é o Ricardo III Shakespeare isto não sei isto é um daqueles paradoxos das investigações lógico-filosóficas de Wittgenstein aquela famosa a famosa imagem do assim é um coelho mas assim é um pato vocês conhecem isto? só que aqui obviamente que é tudo um bocado tosco tipo não conseguiu fazer não conseguiu efeito não conseguiu isto é a tal que vocês já viram do Coisa? Pronto, esta é a básica Isto é a cena de Guerra Civil Espanhola Isto é o Chef não se percebe mas está a dizer basta dizer Chef como se fosse o Coisa o Chef se faz é um philosophy qualquer não sei quem é este não me lembro a distração é Coisa eslibe a gote é um multi olhos dos outros escape control L um fotograma de um filme do Visconti que são os malditos Stalin e o Beria isto é o a aparição de Deus na cabeça do Kaiser o Wasserloo ou Outerloo estamos no centenário do Outerloo bicentenário isto é uma pessoa que está a ver um mapa na cabeça do Danton uma espécie de cabeça de cortada a relação francês ou Robespierre uma coisa qualquer Leibniz outra vez isto é isto é mesmo um dos daqueles sinistros da relação francesa vive livre ou morrer aqui vive ou morrer ou viver bêbado ou morrer Sociedades Amigos da República única mas divisível em mais isto é o o inferno do Swedenborg para os demasiado espertos então meteu os demasiado espertos numa espécie de 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 em cima coisas completamente loucas e as que eles achavam que eram iluminados então ficavam todos contentos mas no fundo uma espécie de atualização sobre a caverna do Platão é isto não sei isto são alegres anõezinhos no isto é o isto é o aqueles demónios das estampas japonesas são incríveis pá as estampas japonesas com demónios são as coisas mais loucas que existem isto é o demónio do Nietzsche a aparecer tipo as figuras uma e dão e Eva isto é o nosso caro amigo pagode da sabedoria árvore da sabedoria não é vocês sabem dão e Eva versão chinesa isto é nascimento de Eva são três Evas três costelas de Adão com Deus todo contente isto corresponde à troca de correspondência entre o Guilherme primeiro Guilherme segundo da Alemanha e o Nicolau segundo da Rússia na véspera da primeira guerra mundial que são chamados os telegramas Nicky e Willie em que opa oh Nicky eu estou de férias e não sei o que Willie não tocares à guerra porque não sei o que não pode ser então agora eu sou teu primo portanto era uma espécie de dança isto é verídico pronto houve essa troca incessante o que também de algum modo é interessante porque na primeira guerra mundial aquilo que aconteceu é que exatamente houve um descontrolo por parte do imperador dos dois imperadores em parar a máquina que já estava montada que é basicamente uma máquina industrial feita de generais industriais de nacionalismo de vontade de dois povos de simplesmente agregando um no outro devido a uma guerra anterior que são os franceses e os alemães portanto basicamente a coisa era impossível de parar que tem a ver com a tal noção de isto é os bigodes bonitos a ofuscarem assim a cabeça de uma odalisca isto é um Goa é bem boa pronto sobre 1961 Hobbes e Boyle no Doordered Summon Boyle e o Thomas Hobbes e o Robert Boyle que eram físicos que tinham pronto mantiveram uma séria e um debate no século XVII sobre questões relacionadas com política já vimos esta que era a recepção o leão da Etiópia etc uma rapariga tirou-se de tiã enfim este é este é um desenho aqui das estregadas uma coisa um bocado isto é uma este era baseado numa espécie um vídeo que eu vi uma vez que era com ativistas a tirarem tomates a uma estátua do Jean-Jacques Rousseau devido ao Jean-Jacques Rousseau era um famoso machista considerável digamos o papel que Rousseau digamos um dos inventores fundamentais da liberdade moderna era também teria esse grande problema em relação ao papel das mulheres isto é o Heidegger em sua relação com a Anna Arendt pronto o Heidegger todo contente vestido com o seu costume suábio I've read the book and I don't agree basicamente é um demónio e o Stalin com uma tatuagem Morphine Morphine we made you some mean é um Pippington isto não sei isto é o tal de Viettã é a tal imagem é uma construção sobre o frontispício da obra do Thomas Hobbes em que justamente só que é que o Thomas Hobbes ele tem um sceptre tem uma uma orbe do mundo tem uma espada tem uma coroa portanto é um rei um imperador feito de milhares de sujeitos de subjects portanto digamos que é a noção da construção do poder absoluto clássico é muito importante que o Thomas Hobbes ele pensa a origem do Estado do contrato social para o Thomas Hobbes é baseada na ideia de medo e é o medo medo de uma vida de anarquia da morte bruta da vida curta terrível que faz com que as pessoas sujeitem sujeitem deliberadamente portanto consentidamente sobre o poder de um soberano absoluto por isso é que o Thomas Hobbes continua a ser um filósofo maldito porque digamos que o medo justifica a presença ou o Estado policial que só o Estado policial defende uma espécie de anarquia onde todos se matam contra todos digamos é isso You Must Change Your Life é a tal frase do 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 Hilke no final do do poema sobre o torço do torço antigo de Apolo em que isto aquilo é que isso aquilo é o Schopenhauer por causa da questão da vontade de viver pronto como vontade na base da vontade de representação agora não sei quem é o outro ah isto é a Spaceship Earth do Buckminster Fuller pronto Star Trek isto pronto é o Spaceship terá o poder a ser convidado não, não sou eu não estou não sou não, era outro que é um polícia a convidá-lo para ir à praia é isso pronto qualquer dúvida me enderecem www qualquer coisa pronto questões sobre este isto não ou só eu fiquei assim com o sentimento que é uma sensação de incompleto a sensação de que a história fica mais ou menos a mãe e agora quando eu vi a população de imagens de alguma forma acentuou-se esses sentimentos não há aqui uma espécie de um perigo de intelectualização novamente não só do designer e do seu papel político mas em termos da sua eficácia e da sua prática ou seja dá-me a sensação que está por bem até o momento em que o designer o artista etc tem que tomar consciência de um serio mas o senhor vê-la há aqui um método que é importante e que de facto é eficaz até aí mas depois aquilo que eu vejo nestas imagens é novamente uma espécie de uma coleção de uma iconologia iconografia mais exatamente de imagens culturais com os pós-ínomos com os ajuntamentos de algum humor pop pós-moderno mas são imagens culturais são grandes momentos culturais da nossa civilização digamos assim essa mesmo que nos levou esta situação e portanto é que se punha estas imagens de alguma forma confirmam um pouco esse tal sentimento de que a coisa não está completa ok tomar consciência é muito bom mas eu pergunto se a actualização do design não vai prejudicar justamente aquela proximidade aquela experiência do mundo que falavas no fim desta propósito ou seja voltamos a estar afastados das coisas porque voltamos a entreter-nos com uma série de imagens que os exemplos e mesmo que sejam sentidos perigos portanto é isso hoje espirituosamente enriquecidas como tem o memoricionismo que é é politicamente correto não sei se não temos outra vez uma distância salva tipamente a distância em relação a em relação à experiência do mundo é exatamente o que eu prefiro desde que focas sim mas é assim já pronto estes desenhos eu trouxe-os como uma espécie de animação de fundo não é que os desenhos exatamente eu só comecei por dizer no início os desenhos referem-se mas muito latamente é mesmo claramente uma espécie de se mostrar os desenhos porque obviamente estes desenhos foram feitos alguns foram feitos agora alguns foram feitos ontem alguns foram de resposta exatamente àquilo que o Spaceship Earth fiz ontem exatamente a pensar nisto mas na verdade não são exemplo de nada aliás eu nem sequer trouxe aqui o meu trabalho como marxista de plástico como exemplo de qualquer coisa porque eu acho que isso é outra história para eu pensar isto aqui claramente é o que eu penso em termos de o que eu escrevi é o que eu já tenho a pensar há muito tempo sobre uma questão ética sobre então para onde é que nós vamos o que é que nós podemos fazer o que é que nós podemos esperar esta vez por uma das cantianas não é tipo e aí eu defendo e eu defendo claramente não é uma intelectualização no sentido por isso é que a palavra intelectual está também foi uma palavra que foi muito massacrada mas não podemos e não sei se estavas cá no início da conversa onde eu falei que havia uma espécie de lugar daqui e agora ou seja entre uma espécie de passado animal e de futuro máquina e num futuro que já e num passado também já era máquina ou seja uma espécie de misturada onde a própria linguagem não consegue distinçar exatamente o que é o que por isso é que eu falo na questão do discernível a única hipótese que nós temos de tentar aqui e agora ou seja impor uma espécie de vontade uma espécie de vontade de viver ou seja uma espécie de inflexão uma espécie de cá está biopolítica uma espécie de cotidiano é pensar no signo é pensar na imagem pensar na palavra voltar à poesia voltar à filosofia voltar aos conceitos pensar exatamente pensar também na questão da falta de ligação da impossibilidade de ter acesso ao mundo a partir do texto é um contracesso mas não é tanto porque aquilo que eu quero dizer é que a ciência é uma forma de literatura como outra qualquer tão válida como outra forma qualquer não é a ciência não é uma forma privilegiada de acesso ao mundo tão ou mais do que a poesia e é nesse sentido que eu acho que a intelectualização é absolutamente fundamental e aquilo que tu vês é que não existe esse percorrer no texto existe exatamente o contrário existe uma clara hierarquização do texto económico do texto não temos que ir mais longe do imperativo económico do imperativo do efeito do imperativo da efetividade do imperativo da funcionalidade do imperativo do do apá lisa aí que eu dei o exemplo da língua chinesa tire lá as arestas poéticas isto não é bom para o negócio exatamente o que eu estou a dizer é fundamental ou seja o designer e por isso é que eu pego na questão do designer como intelectual é uma pessoa que volta ao texto volta justamente ao recóndito à procura justamente do modo de voltar o tal salda frida que a Isabel falou de é pá os desenhos não são exemplos disso sabe o que é que os desenhos são os desenhos são os desenhos não sei se os desenhos viram em erro mas não pronto os desenhos estão cá estão cá eu sei eu sei eu sei eu gosto desta ideia de estar a falar alguma coisa e de repente haver uma espécie de coisa que aponta para um sentido diferente mas isto é um lado um bocado performante que parvo mas não sei mas eu acho que aqui a ideia que eu queria que é exatamente isso ou seja eu não acho que seja problemático a intelectualização eu acho que o que é problemático é o divórcio entre o intelecto e o mundo isso é que é dramático é quando de repente o desenho é uma arma o desenho é uma arma o desenho é uma arma se funcionar como arma mas pode ser uma arma o desenho é escrita assim qualquer coisa pode ser uma arma assim eu não estou aliás o texto o objeto fundamental era a questão do desenho o desenho é uma espécie de lugar para pensar é uma espécie de lugar de início para pensar é uma espécie de bom lugar para filosofar para pensar filosofia como gostar de desejos de amor pela pronto pelo conhecimento pela qualquer coisa e isso eu acho que é muito importante o desenho é um excelente suporte para isso mas o objeto desta conferência tinha um bocado a ver com a ideia de recuperar um pensamento para o design que está longe da noção da estatização ou da funcionalidade e que está muito ligada a uma espécie ou seja recuperar exatamente é isto recuperar pelo design uma coisa que a arte política não consegue exatamente por ser arte ou seja basicamente o que eu tentei é recuperar um valor incendiário na poética que a arte não faz exatamente porque se colocar sempre epá isto não é a sério isto é uma obra de arte pronto por isso é que o artista está sempre porreiro está sempre por palco é assim se vamos mandar todos para o mas estiver a dizer que isto é uma peça de teatro vocês não se ofendem mas se eu agora dizer isto agora no jantar já não é a mesma coisa não é exatamente porque há uma moldura existe um palco existe um ecrã no cinema é uma obra de arte ou seja não há ninguém se jateia portanto mas agora obviamente que um objeto e um outro objeto fora destas estruturas e por isso é que eu insisto numa espécie de cotidiano de produção pode ser incendiário é isso mas para ser incendiário tens que voltar ou tens que voltar a estou a falar como o Jorge Jesus tens que voltar tens de voltar ao texto tens de voltar às armas que no fundo e volta também à questão do início do texto que era um bocado a questão do direito que direito nós temos que direito temos nós ou seja quem é que temos o direito de falar por quem pelo menos por uma espécie de lugar do aqui e agora não podemos representar ninguém nós podemos representar nós próprios e a partir dessa espécie de nós próprios começar a construir essa tal comunidade é uma comunidade que inclui animais inclui sistemas inclui máquinas todos estes meios associados e claramente é um é um cabo dos trabalhos ou seja tu simplesmente não é por um esquecimento de que uma só vai lá não é por uma uma espécie de vamos viver o mundo da vida sem pensar em mais nada de uma ser alegre isso é o que toda a gente faz isto é um bocado o que eu estou a dizer é uma coisa um bocado louca porque acho que isto é um bocado de sermão não é? aos pais mas pronto mas acho que numa escola de artes e design faz todo sentido mas pronto não sei se respondi não estou convencido mas respondeste ok ou respondeste mas não estou convencido está bem e acho que as imagens não são assim para o caso como isso por algum eu escolhi as não foram a cabo eu escolhi as das coisas que eu lá tinha mas a maior parte delas era sobre sexo eu trazê-las mas as outras eram com coisas escabrosas mas pronto como comunidade gráfica como isto não é nada está numa moldura lá está mas acho que o portugues também tem uma moldura e por isso é que eu vou dar a tua referência e do design também o design também tem uma moldura mas o design não, não, não não, não se design justamente se tu pensar se pensar no design de uma maneira justamente não 1850 não peves na ariana se pensares em definições de design que podem ser tal definição marxiana que eu disse ao marxista pronto o tal aparecimento que nasce naturalmente do próprio desenvolvimento industrial ou o desenvolvimento de design a partir do herói burano que é a relação em que o design nasce como intencionalidade com a própria relação entre esqueleto exterior meio ambiente pedra calhau instruções básicas é tudo menos em moldurado ou seja estamos a falar de uma espécie de produção cotidiana e é por isso que eu estou a dizer a escola de design quando muito estaria a formar designers que seriam mais do que espécies de pioneiros para uma atividade cotidiana incendiária pronto mas isso é o vosso papel não tem que ser o vosso papel não mas sim mas se passa exatamente obviamente que tudo aquilo que eu acho que o que está aqui tem obviamente quando eu falo eu acho que inclusive no texto falo que há por falar em escolas algures exatamente falo na tradição do ensino nas escolas design e não só na escola design mas o próprio na teoria de design que eu recebi no liceu foi sempre a noção estética fazer o problema e o design continua a pressão dos países latinos a ser muito ligada à questão do objeto único da estetização de uma espécie de estávamos a falar quase como conclusão de retorno ao texto sim mas não achas que uma credência mais radical em vez de retorno ao texto retorno ao desenho como o gasto no fluxo no fundo diz que o texto é uma linearização do desenho e que a pós-história é voltar ao tempo mágico do desenho não é deixar a direção linear ou unidireccional aqui quando eu falo em texto falei também no estado do desenho aliás porque o próprio texto disse que se o desenho é uma forma de escrita estendida ou seja passa as coisas estão ligadas o retorno ao texto é também o retorno ao desenho ou seja aqui há uma presença de retorno ao ensaio agora a questão é esta que o desenho em si eu não queria estar a dizer que desenho inclui a escrita o desenho pode incluir aliás como nós sabemos da poesia visual em que a relação entre a página o desenho a própria forma das letras o som e o próprio conceito está tudo ligado a própria performance do poeta do poeta do poeta sonoro do poeta visual enfim há claramente uma espécie de noção de arte completa e total mas uma lógica de voltar a esse mas é que exatamente estamos aqui falando de uma espécie de espaço onde as fronteiras não podem ser assim muito definidas mais uma vez os conceitos descolam-se da realidade a própria produção poética escapa-se nos seus melhores momentos aos conceitos que adosinem que querem definir daí uma grande dor de cabeça para os professores para as pessoas que constroem discursos de crítico então permanentemente as ter que voltar e ter que ir à procura do Platão ir à procura de não sei o quê à procura justamente de alguma fundamentação pensar onde é que as coisas começaram a divergir onde é que se vai poder recuperar numa espécie de tesouro que existe enterrado de palavras e conceitos respostas para aquilo que existe um exemplo disso é exatamente onde é que começa o humano e onde é que acaba o técnico ou seja os outros já são um cibórico que usam óculos é um bocado assim dizer que isto não é parte do meu corpo eu sempre vivi com isto há sempre ou seja há sempre uma essência de insuficiência e o desenho é muito bom o desenho é importante para exatamente quando não se pode falar faz-se isto mas também poderia incluir outra forma de desenho a dança sim há bocadinho falei no percurso do Richard Long na paisagem o desenho que ele faz a linha que ele faz na paisagem não é separável do percurso da história da experiência do percurso que ele fez e se calhar do próprio imaginário da pessoa que vê o desenho imaginar o Richard Long lá com uma garrafinha de água passear no deserto não sei de onde e a fazer tal percurso está aquela e como foi que eu souja daí coloco claro que ai claramente o desenho está aqui ligado a uma dimensão que pode ter a ver com as várias dimensões do espaço do tempo e do conceito ou seja são uma espécie de quase uma outra coisa que eu tenho que é a extinção de tias ou seja em que tens artes do tempo do espaço e dos conceitos e que no fundo tens toda uma série de produções que misturam estes três ângulos ou seja em que a música a dança a dança com música a poesia visual a arquitetura design objetos cultura pintura performance sei lá todas as atividades possíveis passíveis de serem poetizadas que são mais que são infinitas de algum modo organizam-se muito à volta desta nossa capacidade de viver o espaço de viver o tempo e de viver os conceitos de viver o logos para além disto tem que ser pensar em novas formas de vida tipo uma espécie de presenção quinta dimensão ou outras formas que não de carbono 14 as formas de base left left based carbon aqui nós somos daquela teoria que pode existir formas de vida inteligentes que não sejam baseadas na nossa própria forma de existência que é baseada de carbono não sei o que não sei o que mais teórias de motivo eu estou a falar isto é só pela estás a falar na escola e que o problema agora é dos professores e a gente tem que resolver este problema mas acho que eu penso sempre um bocado nesta coisa que qualquer pessoa escreve qualquer pessoa faz um escreve o seu nome ou pelo menos mas a questão de exprimir através do desenho ou sobre a na escola quando eu falo da escola o desenho ser encarado como uma linguagem tão ou mais importante que a própria escrita não é que as aulas de português até saís da escola praticamente da secundária e tudo aqui em relação ao desenho isso não existe é tido como um pai após que tem jeito para desenhar e em relação à escrita como objeto que tu usas diariamente isso já não acontece se és treinado para o fazer a tua vida toda tenho-te a falar aqui em relação como é que e pronto daí eu estava a ficar no que estavas a dizer o desenho até vir antes da escrita não é? Estava a ficar no exemplo do futuro que falaste que ele diz que o desenho é uma maneira também de tentar homenagemizar ou da escrita tentar homenagemizar a comunicação entre as pessoas e minimizar as dimensões possíveis que o desenho tem para cima para baixo para frente o que o professor diz ele diz mas fala muito também sobre a questão da questão da textolatria de algum modo a ser substituído como uma espécie de idolatria ou seja que nós se a nossa incapacidade dos textos termine-se também a ser ligada à nossa incapacidade de perceber as imagens digamos que é como se houvesse uma espécie de mais tarde ou seja de falta de entendimento conceptual de como é que funciona a própria noção do dispositivo português português já não conseguimos olhar para a imagem e ser uma legenda já não perdemos o tempo sim 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 tem a ver com a observação a maneira que nós relacionamos com o mundo mudou completamente não é pela basicamente é como as imagens constroem e nós não estamos a acompanhar ou seja aquilo que basicamente dizia é que estamos a apanhar boné ou seja há toda uma série de situações que estão a construir o mundo a produção em massiva de imagens a produção em massiva de factos de artefactos cá está que não são minimamente controlados que não são minimamente dominados ou seja que são simplesmente despoltados por uma espécie de carregar automatizado ele utilizava o servo ao motor do funcionário nós somos funcionários do dispositivo ou seja não é um instrumento nós funcionamos em função de um dispositivo que funciona automaticamente porque nós o alimentamos e basicamente não já estamos desprovidos da capacidade conceptual de o compreender daí o facto do texto sobre a pequena história da fotografia ser uma espécie de atenção à leitura da relação entre dispositivo e imagem do texto basicamente o que o Flusser diz é preciso uma nova uma nova uma nova alfabetização não sei se eu liso essa palavra ou liso outro uma espécie de mostrar aí o seu sentido e que vai nesse tal sentido que eu estou a falar num retorno na espécie de insistir nesta questão do intelecto ou seja tem a capacidade de pensar tem a capacidade de voltar ao texto tem a capacidade de voltar ao texto texto imagem desenho ou seja perceber conceptualmente com o que é que nós estamos a lidar que é uma coisa muito simples não é simples de entender mas nada simples de fazer e o que é que eu disse em relação à escola não estava a dizer que eu não estou não 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 estou aqui numa escola mas mas o que eu estava a dizer é que obviamente já me estava a dizer sobre a questão da responsabilidade da escola de pensar e essa outra parte da história que se tem que contar pronto eu acho que é isto próprio como comunidade ou seja é a própria escola como comunidade que eu tenho que fazer e incluindo também a comunidade exterior na qual eu faço parte ou seja não mas é só por isso que eu também não tive a insistir tanto nesta questão da escola Ah sim claramente é assim a escola dá oportunidades assim eu continuo eu continuo se quer nenhuma coisa mas eu não vou fazer problema eu vou calar nenhuma calada senão ainda dá-me um chute mas não mas basicamente o que eu ia dizer é isto se pensar numa escola como comunidade se pensar numa comunidade como uma espécie de lugar de uma espécie de política cotidiana então a escola é o lugar privilegiado da experiência política pronto é isso que eu estava a dizer é isso que eu queria dizer e isto está para nos pamegas desde lá não se não partir tudo não partir tudo não é chato mas mas pronto pelo menos rasgar uns decretos de lei umas coisas mas pronto aposto que se pode aposto que se pode ok mais questões se calhar se calhar já foi respondido com a história da escola ser o lugar por excelência da experiência política portanto se calhar já foi respondido de alguma forma não tão direto mas para mim já é interessante já é um bom já faz agora um pouco mais qualquer coisa mas tem que dar para a conversa porque eu ia precisamente perguntar isso qual é o papel da escola nessa meta da revolução deve ter papel ou não deve ou seja eu devo encarar esta conferência o exemplo vai ser um um bocado pobre hip hop mas como eu estou em 1977 e estou pela primeira vez a ver os sexpistols eu era os sexpistols e eu já vim para a secretaria a dizer quero que não me envolva porque ninguém me falou disto ou ou por outro lado mas isto também é uma linha de escola portanto enfim ou devo ficar feliz por a escola nos dizer servir como espaço de nos dizer como é que as coisas foram feitas ou como é que elas poderiam ser feitas como é que o mercado funciona como é que é a questão da empregabilidade como é que é a questão de e estas conclusões serem tiradas mais individualmente mais um espaço de sala de chuto estás a pôr as coisas mal lindas ou seja qual é o papel de forma disso isso é uma pergunta muito venenosa começa a falar isto será que fazem de designers isso é uma pergunta muito venenosa primeiro porque eu não vou prescrever nada em relação a isso porque eu obviamente que vou que eu tanto diria mas isso depende de um bocado de ti de uma espécie de comunidade que criaste a tua volta exatamente se entro entre o sentir-se satisfeito ou não mas isso tem muito a ver com uma eu posso dar a minha opinião pessoal mas será sempre uma opinião pessoal a própria palavra a própria e justamente o meu conceito de meta-revolução que é um eu uso isto com muitas aspas porque é aquela tentativa de uma pessoa procurar justamente como é que eu vou tentar descobrir uma espécie de pensamento contínuo sobre um problema que é a revolução e tentar fechar isto numa espécie de conceito que eu dê para trabalhar com ele e eu arranjei esta palavra meta-revolução mas não estou assim muito feliz mas tudo bem vou agora utilizar isso mas aí era uma coisa eu sempre disse que é um trabalho que muito funciona em termos individuais uma espécie que cá está radica-se uma espécie de vontade de viver mas também uma pessoa pode ter vontade de morrer pode ter vontade de montes de coisas há aqui claramente uma situação que tem que se construir muito a partir do e da comunidade que se vai construir à tua volta agora a única coisa que eu diria que acho que é a minha única prescrição aqui que é a abertura de um espaço para isso poder acontecer e esse espaço tem a ver com a consciência e a partir da consciência tu podes optar o que é que vais fazer em relação a isso e eu acho que mais do que isto eu não posso estar a dizer porque então era estar a dizer estou a prescrever vamos já aqui todos programa político acho que é uma coisa mesmo que se constrói a partir da comunidade da tal obrigação do comunus da tal obrigação de todos em relação a todos por isso é que a tua pergunta era mas era uma resposta da tal obrigação é lá está a consciência a partir do momento também disso a partir do momento o seu intelectual tem uma responsabilidade isso mais ou menos isto posso até entender sim porque isso é importante o que é certo é que uma coisa eu tenho a certeza se tens a consciência estás lixado não podes dizer que não tens e aí há claramente por isso é que eu estou a dizer assim aí há claramente uma espécie de construção que se faz a partir da leitura a leitura é claramente um leitura a experiência de vida é um presente envenenado então estás permanentemente por isso é que o Thomas Mann dizia esta frase que eu sempre gostei muito o caminho do género e o caminho da morte ou seja há sempre uma espécie de relação com a morte que há uma abertura em relação uma espécie de relação verdadeiramente surpreendente com a vida uma espécie de relação de abismo e tem a ver um bocado com uma experiência que não tem tanto a ver com a escrita mas tem a ver com uma experiência de mundo com o mundo como uma forma de escrita como uma forma de texto mas é por isso é que eu insisto muito nesta questão de uma espécie de trabalho nesse trabalho de verticalidade e que tem muito a ver com essa noção de disciplina de atenção de seres capazes de afastar e olhar e não sei se eu estou a respeito a um bocado que já me disse há bocadinho sobre a questão do intelectualismo tem muito a ver com esta questão de parar e pensar disciplina uma espécie de sim embora sim não podes não podes a questão é que não podes ou seja esta paragem esta saída é uma saída infígica é como tu queimas a bandeira dos Estados Unidos não estás a queimar a América portanto não tens a queimar a América é um gesto infígico é necessário é uma espécie de expressão a escola ou seja a escola não pode ou nós não temos esta rolha de felicidade não é uma da felicidade a gente não pode desculpabilizar no outro ou na pré-digestão que não seja a gestão da faca tu o fazes nesse espaço da escola é claro é tanto melhor com esse discurso é construir com outros se não estávamos aqui éramos todos onanistas inflectualmente ou na vida no nosso próprio discurso também é muito fácil nós retirámos desse nosso papel aqui enquanto vocês pensam e eu acho muito sinceramente não só nós mas vocês se demitem desse papel da pessoa de canção é verdade é preciso é verdade e esta evolução necessária tem a ver com essa consciência de que o nosso papel enquanto vocês pensam e seres discernentes no sentido de que o pensamento é o desenho é o cinema Isabel cuidado com a palavra revolução porque a palavra revolução é complicada ou seja porque nós já vivíamos revolucionariamente já ou seja já está sempre a andar estamos sempre a andar é um bocado também das palavras sim sim não utilizado também revolução não também é exatamente isto da palavra política e dizer é política não percebe nada enquanto não Isabel mas é justamente isto que eu estou a dizer é que as palavras são muito não estou a dizer que não são perigosas as palavras são problemáticas exatamente eu estou aqui a falar sobre a questão da revolução nós somos seres políticos quer dizer não há sim 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 mas eu estou aqui estava apenas a criticar não usa a palavra revolução exatamente revolução é uma palavra muito problemática quando falas revolução estamos a ver a revolução na francesa em que revolução é que estás a falar de 25 de abril na revolução industrial é uma questão histórica é uma questão de ação é uma revolução Isabel é fundamental eu contigo naquelas coisas jornadas jornadas nas acampadas do recio naquele pá que foram não sei quem para quem pá portanto estás a rir mas foi basicamente em 2013 uma série pessoal que já não sei bem que juntas chegaram ao recio e ocuparam aquela coisa toda então criaram uma espécie de que era uma assembleia popular onde basicamente umas pessoas lá diziam que falavam sobre política é que vai fazer o que é que se pode fazer isto e não sei o que não sei o que mais e aquilo que eu senti exatamente quando eu falo em desorientação mal é mal estar é aquilo que se passava lá é que todas as pessoas utilizam as palavras sem saber o que estão falando é assim basicamente a palavra revolução falava não sei o que não sei o que mas basicamente só tinha a ver com o não pagar o que é que a revolução tem a ver com o não pagar não pagar é um problema de contas tem a ver com a revolução é para andar as pessoas do bem se o não pagar implicar que depois há assim um grande cataclismo para ver o que acontece mas na verdade assim sem mais nem menos não sei ou seja mas basicamente ninguém estava ali disposto ou muito pouca gente estava ali disposto a dar o corpo ao manifesto em termos de vamos falar de coisas difíceis aquilo transformou-se um problema de mercearia rapidamente e um dos nossos mais engraçados foi justamente num tipo que a certa altura foi lá que apresentou uma estratégia que era meter canhões nos quatro pontos do recio e não sei o que pá um texto louquíssimo e ele aqui vamos votar este texto e ninguém quis votar porque o texto não era sério pá o texto era o texto mais sério que lá estava era o texto mais incendiário era o texto mais brutal não sei quem escreveu aquilo mas era muito bom e isso é um bom exemplo exatamente tem a ver com essa justamente com esta desinundação que eu digo é assim há uma falta de atenção sobre as palavras que se utilizam diariamente exatamente em momentos fundamentais como poderia pá não sei o que é que poderia ter acontecido mas mas claramente houve o que se sentiu foi ninguém aqui está a perceber patadina do que é que se está a passar nem eu eu estou a dizer eu também não estou ali como pá eu percebo mas se calhar se todos juntos ali poderíamos perceber qualquer coisa não sabe o que é que poderia acontecer se não for ali onde é que é talvez aqui na escola também por isso é o que eu estou a dizer que se apesar de tudo uma escola é uma espécie de bolha de bolha onde se podem fazer muitas experiências e isto é uma experiência que nós estamos aqui a fazer neste momento ao nível individual a desenhar sim 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 só que mas aí desculpa como é que como é que como é que te chamas Joana Joana desculpa mas agora vou assumir o malzinho mas aí há um outro autor por causa que eu te vou ler que é um incrível chamado Carl Schmitt o Jaime já deve estar com os cabelos limpos é Carl Schmitt andares de ler coisas não se está assim o Carl Schmitt era assim ele realmente teve ligado ao nazismo mas pronto mas pronto foi obrigado coitado foi de muitos outros mas o Carl Schmitt tem um livro muito bom que chama-se Political Romanticism e é um livro que fala sobre a incapacidade dos autores do romantismo alemão de fazer política vocês estão dizendo que estamos numa época brutal o fim da revolução francesa a Alemanha também há toda uma série de possibilidades e o que é que a geração romântica alemã faz é pá basicamente entrega-se à poesia e depois quando vem quando é chamada para a questão da política por isso simplesmente não tomam partido e dizem aquilo que existe é sempre mal porque aquilo que vem existir é sempre muito melhor então aquilo que pode existir é sempre muito melhor daquilo que existe recusam-se a trabalhar sobre aquilo que existe e fecham-se sempre no poema numa espécie de universo privado que depois vai dar origem ao consumo burguês do Biedermeier que é a família burguês alemã ouvir Schubert eu gosto muito de Schubert mas pronto mas estão a ver um bocado aquele ambiente de Biedermeier só austríaco alemão o pessoal vestido de coletes e com os óculinhos a tocar piano e a concebir a ler poesia e lá fora é um meterniche a mandar-me gente para os campos de fusilamento e não sei o quê o Bismarck a tomar a Prússia e a tomar os outros estados alemães a lógica dos impérios a continuar e os românticos pronto há isso sobre a questão do claro que sim com o desenho que sim concordo contigo mas é exatamente o grande problema exatamente quando falo do romantismo político falo do perigo que o artista tem justamente quando se isola de entrar numa espécie de ah sim é a minha liberdade interior eu tenho a minha liberdade interior a questão do que tu estavas a falar no fundo e isso é a competência que é a práxis ok 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 está bem sim desculpa então não te entendi aquilo que eu estava a sentir que exatamente tem que haver uma ligação o desenho é o desenho é o olhar atento sim 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 pronto então fica só esta parte eu olho para as coisas desenhando ou olho para as coisas filmando ou olho para as coisas eu não vou mostrar isto a ninguém eu estou a pensar sobre as coisas e estou a fazê-lo como a práxis sim 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 é a parte concordo contigo sim claro que sim é uma parte disso o que eu estava exatamente a alertar para o perigo das coisas às vezes ficarem-se numa coisa somos muito livres muito solitários somos muito livres aqui na minha esfera enquanto lá fora está tudo pronto é uma imagem que vocês conhecem bem sim mas não há um lado positivo e isto é da coisa não há mais de falar disso sem quebrar com esse dos indivíduos que está tudo bom não está tudo bom sim também é o perigo da propaganda às vezes também é outro perigo também não falámos aqui mas o facto de uma só também a certa altura começares a exatamente fazeres uma situação muito ligada a uma espécie de texto ou seja mais uma vez a propaganda é poética que não fez um trabalho sobre o texto é um trabalho mal feito ou seja é um trabalho por causa mal feito devemos fazer um trabalho muito bom mas não dámos ali livros ou seja basicamente estamos a fazer um trabalho sobre uma péssima um péssimo trabalho de palavras ou sobre um péssimo texto é o problema da propaganda digamos é um é um pronto pode ser problemático sim mas a propaganda mas a propaganda hoje no sentido revolucionário eu acho que no sentido antigo que nós temos a propaganda comunista ou propaganda nazi ou propaganda contra a guerra ou propaganda democrática ou propaganda já não tem exatamente com o fim das metanarrativas com o fim justamente dos aspectos de mina desses está toda do lado da publicidade está do lado do consumo já não digamos isso é uma digamos há uma por isso que é chamada arte propaganda às vezes às vezes certos trabalhos mais certos trabalhos por exemplo há uma coisa às vezes um trabalho muito juvenil que acontece nas escolas de arte é vamos dizer não sei o que tipo fazer um terreno de trabalho e às vezes as coisas muito literais está bem é juvenil faz sentido mas obviamente o sentido propagandístico é uma mensagem de masidade fácil vamos dizer revolução não sei o que não sei o que mais está bem às vezes pronto mas eu agora já estou um bocado a falar de mais porque há lugar para tudo há lugar para esses para esses trabalhos e não há um perigo basicamente existem perigos existem excessos existem o caminho é um caminho muito difícil de mas exatamente só a única dificuldade a única maneira de ultrapassar essa dificuldade é exatamente por uma espécie de voltar a afundar-se sobre um mundo conceptual isto é fundamental porque exatamente tem a ver com a questão desse mundo conceptual nunca 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 gerar atos os artistas românticos concentrar a guerra não aquele assassino do Kotzebue o conheces um tipo que um intelectual um poeta alemão que estava feito com os russos foi assassinado por um estudante de Heidelberg esses gatos românticos malucos foi um gesto pronto mas é uma tomada de consciência sem dúvida nenhuma tu podes um player como ela está bem sim sim é um começo é um começo eu percebi o que eu estava a dizer há uma mas é a questão o que o Carlos Smith diz é que não se pode fechar por isso apesar de tudo é que se existe uma espécie de força de potência no pensamento romântico politicamente falhou exatamente porque nunca porque recusou-se sempre a meter o corpo ao manifesto e a meter as mãos e a tomar partidos nem que fosse aqui agora num sítio e depois no outro ou seja levar até uma certa um final uma espécie de finalidade daquilo em que ia ser essa noção desse refúgio sempre doméstico do artista é o problema dos artistas plásticos é o problema da arte política no fundo não é? vai-se e faz não é? e isso passa-se com todos e dá-nos chaves para isso essa é só a diferença mas passa-se com todos tipo tu lá uma hora qualquer um dia qualquer um dia qualquer já chega agora recolha ok e é o seguinte nasce o solo agora eu vou e isso mesmo tu não queres isso faz isso eles não passam só viram a bexar ah lá sempre vim fazer fomem assim tocar piano seria um paráculo seria um paráculo e tens bons exemplos sim de gente dessa que até levam as coisas a um certo extremo quanto mais não seja pelo seu próprio exemplo até aquela imagem feita como se auto-destrói suicida e não sei o que isso é uma imagem pública é uma imagem pública o que eu quero dizer é que pronto mas isto também é falar muito sobre a questão daquela noção da questão da responsabilidade a questão de uma coisa que tem muito a ver com uma espécie de responsabilidade de fazer uma espécie de situação de não delegar a responsabilidade aos outros e que rapidamente o romântico o político romântico delega sempre essa responsabilidade porque não lhe compete a ele e é exatamente que é o problema que eu preciso dizer a mesma questão do Carlos Schmidt é que a política faz-se uma espécie de responsabilidade qualquer no ato uma espécie de risco no ato há um momento em que se materializa no ato e é um ato político e a grande crítica dele é exatamente é que o artista neste caso agora estou a falar da minha crítica ao artista romântico falo do artista plástico-político entre aspas atual por estar sempre a emoldurar o seu ato na verdade nunca é efetivo porque isto é sempre uma obra de arte não é a sério sim, sim eu não estou a dizer que é obra de arte não como obra poética obra de arte num diálogo de modo exatamente contamina a imaginação eu sou formado por isso ou seja todos nós sabemos que arte eu não estou a dizer que arte o que eu estou a dizer estou a falar no meu sentido de arte política eu não comecei esta conferência a dizer para fazer mal da arte o meu problema tinha a ver com arte e política porque o tema da conferência tinha a ver com política e design design com resistência se eu fiz algo vamos falar sobre arte epá então aí dava-me uma conferência totalmente diferente então estava a guia se quer dava-me uma conferência sobre o Egito sobre isso é uma coisa mais esquece isso era outra história completamente diferente falar sobre arte pronto ok pronto muito obrigado a ver a ver Obrigada.